Fala pessoal, ouço vozes, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Deixa eu abrir, explicando para vocês, porque vocês estão vendo, estamos em um canal diferente hoje, que é o canal do Colar, e isso tem uma explicação, quem acompanhou ontem a maratona mais de 45 de Internacional e Grêmio, o Grenal de número 440, viu que nós levamos um strike da detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, mas eu faço questão de ressaltar aqui o que a gente também já falou, em e-mails e em documentos que estamos enviando para tentar resolver. Nós em nenhum momento infringimos as regras e o que nos é imposto dentro do trabalho, nós não mostramos o aquecimento, nós não mostramos o jogo, nós não mostramos nada e não fizemos nada diferente do que a gente faz em todas as maratonas mais de 45. Então a gente espera resolver isso o mais breve possível, para voltar com as lives dentro do canal do Vozes, este Entre Vozes aqui será colocado no canal do Vozes depois, porque nós estamos momentaneamente impedidos de fazer lives, então a gente está abrindo no canal do Colar aqui, porque é um canal que tem, graças a Deus, um alcance significativo, então estamos colocando aqui no canal, e a partir então do encerramento da live a gente vai baixar e colocar ela em vídeo, não será ao vivo porque não teria interação com o chat aqui, claro, e os recados de vocês, então a gente pede a compreensão neste primeiro momento, para que as coisas deem certo, e a gente retome a normalidade dentro do canal, tá bom? Então compartilha o link, vai colocando aí nos grupos, coloca nas redes sociais que a gente está ao vivo, para que a gente possa chegar no maior número de colorados possível, para levar o nosso conteúdo cada vez mais longe, tá bem? Então deixa o like, compartilha, para que essa live chegue longe, porque sim, né, é muito difícil, né gente, porque tem sido semanas bem difíceis, né, para a gente dentro do VDG, né, a gente tem batalhado bastante, a gente está com uma novidade aí que é a ida para o Donos da Bola lá na Band TV, e cara, vocês sabem o quanto é o nosso esforço aqui para estar no ar todos os dias, trabalho independente, trabalho identificado, né, que compete aí contra grandes emissoras, tem investimento muito maior que o nosso, então dá vontade de desistir em um momento como esse, mas a gente sabe que a força da nossa audiência, ela é muito grande, tá bom? Então compartilhem, deixem o like para que a gente chegue cada vez mais longe. Alexandre Ernest, boa noite, como é que está o amigo, tudo certo? Boa noite, Lucas Collar, boa noite, estamos no ar, né, estamos no ar, nem como tu diz, cara, às vezes desanima, né, às vezes desanima, porque a gente tenta fazer tudo certo, né, a gente tenta ser correto, e às vezes, mesmo sendo correto, a gente acaba, né, tomando umas bordoadas na cara aí. Mas não vai dizer nada, né, estamos cansados, óbvio que estamos cansados, mas ao mesmo tempo estamos motivadíssimos para continuar a caminhada aí, né, vamos ajeitar tanto, pô, graças a Deus, também temos um outro canal com 100 mil inscritos, como o do Lucas Collar, né, para a gente poder falar de internacional, disseminar a palavra, como diz o Nando Rocha, né, o Nando Rocha mandou, quando a gente anunciou a questão da Band, ele mandou para mim, assim, boa, velho, disseminem a palavra, né, então fica também aí essa questão, um abraço também para o Nando Rocha. Vocês devem estar achando estranho onde eu estou, né, cara? Eu estou vendo que tu está num baile de máscaras aí, pelo teu cenário, né, no fundo ali, está um festival de máscaras. É um baile de máscaras, olha, tem ali, por exemplo, o Matheus Dávila, Eu achei que eles não se misturavam mais, né? O Tygo Jank, Jairo Pink, pô, tem até a filha do Baldasso aqui, cara, eu conheci a filha do Baldasso, cara, impressionante. Eu estou num evento, cara, num evento da Flash Score, né, um aplicativo, olha aqui, ó, Lucas Weber, vem cá, Lucas Weber, pode vir aqui também dar um olho. O Weberzinho está nos ajudando muito, tá, nessa trajetória, porque o canal do Baldasso também tomou strike. Exatamente. Então ele está me ajudando bastante com alguns contatos, alguma medicina. Estamos puto na cara aqui, estamos puto na cara com a Globo, mas estamos te agradecendo online aqui, ao Vivaço, por todo também o suporte que tu está dando para o Voz do Gigante. Obrigado, boa noite a todos. Vocês conseguiram reverter já? Ainda não, né? Estamos no canal do Lucas Collar. Ah, no canal do Collar Repórter, então, né? Cara, infelizmente, né, o Plim Plim gosta de acabar ferrando quem faz jornalismo independente, já foi a vez da gente, né, agora acabou sendo a vez de vocês, vários já sofreram com isso, mas a gente espera que tudo volte ao normal, fiz o que eu pude ali para auxiliar o Collar também, porque a gente se ajuda, e um belo evento aqui da FlashScore, é o melhor aplicativo. Baita, é isso aí, valeu. Tamo junto, depois a gente vai tomar um vinho junto aí. É coisa bem boa. Que momento, hein? Que momento, né? Para vocês entenderem, tá? FlashScore é um aplicativo de estatísticas de futebol. Conheça o jogo como ninguém, né? Já diria o Felipe Gamba nos donos da bola, né, o Lucas Collar. E hoje a gente está aqui, nesse evento da FlashScore, como convidados, né? Também tem Bolívar, o Dinho, Dinho também está aí do lado deles, né? E do nosso lado está o Bolívar. Daqui a pouco eu vou puxar ele aqui para falar também na tela aqui. E, obviamente, a imprensa como um todo aqui do Rio Grande do Sul está presente. Depois a gente pode botar essas máscaras para falar também um pouquinho aí. Não, se agora dá, né? O passe deles encareceu, né? Isso, o direito de imagem, né? Isso, exatamente. Vamos tomar strike de outro canal, vai ser complicado isso aí. Isso. E aí é o seguinte, eu tive que aceitar, tá? Tive que aceitar um brinde a Abel Braga. Um brinde a Abel Braga. Tá, beleza. Deixem o like para o VDG, pede a nossa chefia, então obedeçam a ordem da chefe. E deixem o like para que a gente possa chegar cada vez mais longe. E mandar, claro, né, aquele abraço especial também para a KTO. KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada. Usa o código VOZES para garantir 20% em freebet no primeiro depósito. Tá rolando, né? Jogo da Libertadores Feminina. As gurias coloradas em campo contra o América de Cali. As gurias que venceram, né? Venceram não, né? Golearam no... No jogo de estreia, né? O Nacional, né? O Nacional de Montevideo por 3x0. Neste momento, nove minutos lá em Cali. Na Colômbia, 0x0. Entre a América de Cali e Internacional. O Inter pagando 2,70. Tá? Para quem quiser fazer uma fezinha nas gurias coloradas, vale o teu pitaco lá na kto.com. Faturaste ontem, Alexandre? Eu faturei, botei na vitória 5. Eu faturei. Sem frescura, sem frescura. Vitória 5. Isso, sem frescura também. Botei cinquentinha. Botei cinquentinha. Eu estava tão confiante que nós íamos patrolar nesse granal. E eu já tinha avisado nos donos da bola, né? Já tinha avisado. Ah, botei cinquentinha na vitória do Inter. Levei cento e pouquinho para casa. Quase cento e cinquenta. Muito bem. E quero falar também que essa live tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Então, dinheiro na conta. De forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então, chama Mais Ágil. O DDD tá na tela. 47 99 114 1133. 47 99 114 1133. É o WhatsApp da Mais Ágil. ou no link que está na descrição do vídeo. Beleza? Alexandre Ernest, você que está aí no evento da Flash Score. Eu quero que você me conte. O dia seguinte do Grenal, o Inter de folga. Jogadores com as suas respectivas famílias. Mas claro que o Grenal ainda repercute. Afinal, o Inter venceu o clássico 3x2. Tua cara mentiroso, é verdade. O Inter jogou muito mais. O Inter escapou de uma goleada. Poderíamos ter uma melhor sorte em relação a este resultado. Mas o que importa é que são três pontinhos aí na conta do Inter. É Lucas, se a gente for olhar assim, ficou barato. Saiu barato pro Grêmio, na verdade, esse Grenal aí de domingo. E não só a crítica especializada, mas se a gente for ver nas redes sociais, até os gremistas, que são talvez um pouco, vamos dizer assim, mais certos da cabeça, talvez, né? Um pouco mais... Tem gremista que não é certo da cabeça? Tem, 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 tem. Bastante. Bastante, complicado. Mas, assim, o gremista que é coerente, ele sabe que ele teve sorte. O gremista que é coerente, ele sabe que o Rocher salvou o Grêmio. Porque, claro, tem que dar todo o desconto dele estar descontado, tem que dar... Desculpa a redundância, né? Tem que dar também o desconto na questão da costela e tal. Mas, o Rocher tomou dois frangos, né? Aceitou duas bolas que não costuma aceitar. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que o Inter também errou muitos gols. O Inter produziu mais que o Grêmio. O Inter foi melhor do que o Grêmio em performance, em vontade, em disputa, em querer mais no Grenal. Os gremistas, principalmente assim, por isso que eu digo, a galera mais coerente que a gente conversa entende que não é força de linguagem, não. A gente dizer que foi uma roda dentro do Beira-Rio. Tanto que eles escaparam da continuidade do Olé com 20 minutos do segundo tempo. Com 20 minutos do segundo tempo, a torcida do Inter estava gritando Olé. Só que daí acontece o gol do Grêmio. O Inter depois faz o 3x1. E aí, eu acho que a torcida ia começar a se assanhar de novo. Vem a falta, então, do Soares, né? E aí, depois, o Internacional, então, faz. E até isso é legal, né, cara? Porque eu fui de manhã procurar algumas pessoas. Eu conversei com algumas pessoas pela parte da manhã. Procuraste. O Inter, no caso. Claro, né? Procurei pessoas do Inter. E isso é interessante pelo seguinte, ó. O Inter não se programou para o Grenal. O Inter se programou para a semana. O Inter tinha uma ideia. O Inter tinha uma ideia. E aqui, talvez, a gente vai ficar um pouco cabisbaixo, né? Porque o Inter tinha uma ideia da semana perfeita. O Inter queria fazer a semana perfeita. Fale o adendo, né? Afinal, claro, todo mundo queria a semana perfeita. O Inter teve aí uma... Um jogo contra... Acho que a gente pode começar a projetar desse jogo contra o Atlético Mineiro. Que acho que está envolto naquilo que a gente falou, né? O Inter acabou... O que está acontecendo aí? Não entendi. Tem que ver quem chegou aqui. Tem um cara que chegou aqui. Tem um cara que chegou aqui. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Esse é um grande crossover, hein? E aí? Não. É um para cada gol do Inter no Grenal ou um para cada rebaixamento? Não. Isso aqui é para cada fiasco do Internacional no ano. Ah, por favor. Por favor. Estou te trazendo para a live com... É uma honra estar com vocês aqui. Com o colar lá. Olha o colar. O colar não veio? Eu quero uma boca livre não, gente. É uma surpreendente. É um escaso do seu colar. Não estou te ouvindo. Pode me xingar aí à vontade. Ah, tu não vir aqui reverência. Reverência e reverência para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Parabéns pela vitória ontem. Baita, cara. É bom reconhecimento, cara. Obrigado pelo reconhecimento. Vou dizer que foi chocolate. Primeiro que eu não gosto de chocolate. Não gosto. Mentira. Mas foi um banho de mal. Foi um banho de mal. Por isso que tiramos o chuveiro hoje pela manhã, né? Sim, para tomar banho. Só que me deram o chuveiro e me tomaram o chuveiro. Isso aqui fique claro. Aqui me deram um avião e me tiraram o avião. Então não façam isso comigo. Não me tirem para bobo. Flash Score. Esse é o canal. Flash Score. Conheça o jogo como ninguém. Com a Flash Score. Tá bom? Tamo junto. Valeu. 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 humildemente se inscreve no canal do Farid, Germano Filho. Humildemente se inscreve lá. Nessa semana tá valendo a pena. Manda pra eles aqui também. Super chat, Edenerinha. Pode xingar o Farid, uma paga pra xingar, né? Que maravilha. Cara, não adianta. Turco é turco, né, velho? Olha, cara. Eu vou te contar. Turco é turco, né, meu? Ele quer nos levar pra comer um kibe, né, cara? Ele quer nos levar pra comer um kibe. Mas, enfim. É um cara que a gente vai aprendendo a conviver, né? Um cara que a gente vai aprendendo aí também a gostar o Farid. Mas deixa eu só voltar, tá? Tu falou sério, tá? Na questão do Atlético Mineiro. Eu falava da contextualização que a gente voltava ao Atlético Mineiro porque o Inter perde, aquele jogo do Brasileirão. É uma segunda, né, derrota seguida. O Inter perde para o Atlético Paranaense, perde para o Atlético Mineiro. Só que tu vai lembrar que naquele final de jogo a torcida tá lá, né? Alentando, né? Pedindo a Libertadores e vamos lá. E aí o Inter começa a semana, né, do jogo contra o Atlético Mineiro. contra o Fluminense no Beira Rio. É, exatamente. E aí, a partir disso, por isso que o Inter se mobilizou para a semana. A ideia do Inter era classificação para a final na quarta, jogar com tudo no domingo e aí descansar, como o Inter tá fazendo agora. Como o Inter tá fazendo agora. Vai descansar segunda, terça, quarta, volta só na quinta-feira a trabalhar. Aí trabalha quinta, sexta, sábado, domingo e já se prepara durante a semana para encontrar o Bahia. Na quarta-feira, lá na Arena Castelão, né? O primeiro dos cinco jogos de Copa do Mundo, basicamente, que o Inter vai fazer no campeonato brasileiro. E aqui é um outro bastidor. Porque, assim, o Inter acredita que se vencer esses cinco jogos, ou se tiver um aproveitamento bom nesses cinco jogos, ele não só vai espantar o flerte do Z4, mas ele vai, principalmente, chegar nas pontas da tabela. Ele vai subir na tabela a ponto de buscar algo que não tá hoje na mão do Inter, que é a vaga na Libertadores. Claro que ele também observa a situação do Fluminense, que hoje é finalista na Copa da Libertadores, e hoje está na sétima colocação, se eu não me engano, se não me falha a memória. Fluminense? É. É claro que o Inter observa também os seus adversários. Apenas aqui, aplicativo da Flash Score, o Fluminense tá em sétimo. 41 pontos. Exatamente. Então, o Inter com 32, tá? Nove pontos, né? Do G7. Então, o Inter precisa, claro, né? Que o Fluminense vá pra, de repente, ganhar a Libertadores aí e continue no G6. E outra... É, eu vou torcer pelo Boca, tá? Porque eu tô com raiva do Fluminense. Mas, se ganhar o Fluminense também já é um alento, né? Já é um prêmio de consolação em relação a isso. Quando tem gol das Gurias Coloradas, o gol das Gurias da Libertadores do Benito. Mas é. Lá contra o América de Cali. Mas, enfim, o Fluminense hoje é sétimo, né, Alexandre? E o Fortaleza é sexto. Que são, justamente, os dois envolvidos aí nas finais continentais. Então, digamos que aconteça um título do Fortaleza e do Fluminense e eles permaneçam em sexto e sétimo. Nós teríamos um G8, né? Muito provavelmente. Ou G9. Deixa eu pensar. Abre uma vaga aqui. De sete. É G8, né? Na verdade. E o Atlético Paranaense tem 41. Então, são nove pontos de diferença do Inter hoje pra o último que está indo pra Libertadores da América. O Inter entende, o Inter entende, assim, ó. Que tem que fazer a parte dele. Primeiro que, claro, tem chance do Fluminense ficar entre os seis primeiros. Claro que tem. Só que a partir do momento que ele ganhar a Libertadores, de repente, ele não vai mais dar valor pro Campeonato Brasileiro. Porque ele já vai ter a vaga na Libertadores. Assim como o São Paulo. Assim como o São Paulo, por exemplo. É outro que está já com vaga na Libertadores. Não tem mais nada pra fazer no Campeonato Brasileiro. Vai jogar meio que de sangue doce. Então, começa por aí. O Inter, nesses 15 pontos, nesses 15 pontos, o Inter acredita que dá pra fazer no mínimo 10. Então, eles estão no meu cálculo. Eles estão no teu cálculo. No mínimo 10, ou seja... Eu projetei 17 e 21. Três vitórias. Em 21. E eu acho que os jogos mais difíceis que o Inter tem, que é muito difícil pontuar, três pontos, mas terem que trazer no mínimo empate. Bahia fora. Pelos desfalques. Esse aí. E por ser um jogo difícil fora de casa. E o Vasco em São Januário. Que vai estar lotado. Aquela coisa toda. O Vasco querendo escapar. Esse eu não projetei três. Eu projetei um. Um empatezinho, no mínimo. Porque não pode o Inter perder. Pra quem está por fora, né? A gente pode pegar aqui, rapidinho, né? A sequência que a gente está projetando, então. É Bahia fora. Bahia. Santos em casa. Santos em casa. No próximo domingo. Vasco fora. No outro domingo. Vasco fora, dia 26. Se eu não me engano, América Mineira em casa. Não. Curitiba e América Mineira em casa. Curitiba e América Mineira. Isso. Isso. Curitiba e América Mineira ainda sem data marcada, né? Pela CBF. Mas são esses os jogos que o Inter tem. Então, são um, dois, três, quatro, cinco. São 15 pontos em disputa aqui. Eu estou projetando, né? No mínimo, o Inter perder quatro pontos, né? Quatro pontos é o aceitável na minha concepção. Vamos tentar fazer uma projeção assim, junto com o Inter. São dez pontos, né? São desses cinco jogos, três são em casa. Correto? Aqui tem Santos, Curitiba e América tem que fazer nove. Exatamente. Então, exatamente. Então, o Inter projeta vencer os jogos em casa e em um dos dois jogos fora, no mínimo... Não, dez vão dar. Tem que ser no mínimo onze. Mínimo onze. Não, não, não. Claro. Claro. É que assim, ó. É que, veja bem. Eu tenho uma leitura, tá? A projeção é a seguinte. Algum jogo a gente vai perder. Então, vai um dos dois fora de casa, talvez. Já perdeu muito. Concordo contigo, Lucas. Concordo contigo. Mas é que, pra fazer dez, não tem... Não dá pra ganhar, por exemplo, dois e empatar três. Entende? A minha leitura é as vitórias em casa. E as vitórias em casa. E aí, os dois fora de casa é meio assim, ó. No mínimo, um empate de cada um. Mas eu concordo contigo. Mas é que eu só não concordo com essa projeção. Porque depois, né? O Inter aí tem uma sequência encardida, né? O Inter pega o Cruzeiro fora. Cruzeiro que deve estar na briga pelo rebaixamento aqui nessa... Palmeiras. Nessa parte, fora, em Minas. O Fluminense em casa. E aqui pode ser... É o primeiro jogo pós-final do Fluminense, tá? É dia oito de novembro. Então, ou Fluminense em êxtase, ou Fluminense em depressão. Na ressaca, é. No amor ou na dor, né? Exatamente. Aí pega o Palmeiras, em São Paulo. Que provavelmente vai estar brigando pelo título. Nesse jogo aqui. Em São Paulo. Bragantino em casa. Que também pode estar na luta pelo título. Cuiabá fora. Corinthians fora. E fecha contra o Botafogo aqui. Ou brigando pelo título. Ou já campeão, né? Então, essa é a sequência que o Inter tem de jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Faltando doze rodadas para terminar a competição. Neste momento, o Inter décimo segundo. Trinta e dois. Mesma pontuação do Cuiabá. Que joga contra o Cruzeiro. O jogo no próximo sábado. Esse jogo vai demorar a acontecer ainda. E assim, tem uma questão importante nessa tabela aí. Pensa. Hoje nós estamos com trinta e dois pontos, tá? Vamos fazer os onze. Vamos fazer os onze. Que a gente está falando. Onze em quinze. Tá? São. A gente está com trinta e dois. Quarenta e três. Quarenta e três pontos. Quantos pontos tem o Grêmio hoje? Quarenta e quatro, né? Se eu não me engano. O Grêmio tem quarenta e quatro pontos. É o terceiro colocado, né? Claro. Eles não vão estacionar na tabela. Não só o Grêmio. Como todos os adversários de cima. Mas tu já vai fazer uma pontuação para chegar ali nas cabeças. Claro. Eu vou voltar a dizer. Eles também vão pontuar. Mas daqui a pouco, assim. Uma das projeções do Inter em cima desse número é ali. Daqui a pouco chegar ali sétimo lugar, o oitavo lugar. Porque dá para chegar. São Paulo está com trinta e cinco. O São Paulo é o décimo. Está com trinta e cinco. Se eu não me engano... Já classificaram para o Libertadores, isso. Se eu não me engano, o sétimo que é o Fluminense tem quarenta e dois. Quarenta e um. Quarenta e um. Ou seja, são nove pontos. Sabe? Dá para fazer. Dá para ir trabalhando. Só que tem que ganhar. Tem que começar a ganhar. É. Vai ter que ser jogo a jogo, né? Tem que pensar no que possibilita a próxima rodada. Por exemplo, seria interessante para o Inter um empatezinho entre Cruzeiro e Cuiabá, né? Agora no sábado, para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Daí o Cuiabá ficaria um ponto à frente do Inter. Na próxima rodada, né? Quando o Inter for jogar, então, contra o Bahia, lá na Fonte Nova, teremos um, por exemplo, Curitiba e Cuiabá. Curitiba jogando em casa. Tem, pensando em adversários diretos ali, Grêmio e Atlético Paranaense, na arena. Tem também Vasco e Fortaleza, né? Jogo em São Januário, Palmeiras e Galo. E também tem Fluminense e Corinthians. Então, é uma rodada que a gente já começa, né? Dar uma olhada, né? Num outro cenário. Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. Quando a gente está chegando à meta dos mil simultâneos aqui, viu, Alexandre? Mil e cinco agora, neste exato momento. E pede o like para vocês, tá? Deixa o likezão da massa aí. Estamos chegando a 300 likes para a gente, né? Divulgar a nossa live. Para quem está chegando agora, estamos ao vivo no canal do Colar, porque tomamos um strike no canal do Vozes. E o pessoal não está acostumado, né, Lucas? Isso. Impedidos de fazer live lá no Vozes, tentando resolver e entender ainda o que aconteceu. Porque ontem no Grenal, né? Repito, a gente não infringiu nenhuma regra do que está posto pela detentora dos direitos. No pré-jogo, né? Não foi mostrado aquecimento, não foi mostrado o campo, né? Antes do aquecimento, no que a Globo considera o pré-jogo. Mas igual, tomamos o strike e a gente está tentando resolver agora por todos os meios possíveis, tá? Então vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Então, enquanto isso, a gente está fazendo a live aqui no canal. E fica a dica para você, né? Seguir as redes sociais do Vozes do Gigante. Tanto o X, quanto o Insta, quanto também, né, os grupos de WhatsApp ali para quem é membro do canal. Porque lá, né, a gente coloca os links de divulgação do canal. Então, caso a gente precise, né, ficar momentaneamente fazendo as lives aqui no canal do Colar. Ou no canal do Ernst, enfim. Daqui a gente faz um rodízio das lives, não sei o que a gente vai fazer, tá? Aí você já sabe onde está ao vivo o Entre Vozes. Mas repito, assim que acabar o Entre Vozes, a gente vai baixar em vídeo a live aqui. E vai subir ela no YouTube do Vozes do Gigante. Para que vocês possam acompanhar o conteúdo original por lá também, tá? Então, fica essa dica aí para vocês. Vamos com alguns recados da turma, enquanto a gente não troca de assunto aqui em relação às cornetas que também viralizaram nas redes sociais. Vamos trocar essa ideia. Daniela Farias, aqui está com a gente. Boa noite, VDG, bora para cima. Quem mais aqui conosco, mandando recado e participando. Salve, gurizada! Qual a possibilidade do CUDE ficar para 24? Melo tem algum nome na mira? Espero que não. Tem nome na mira, o Roberto Melo, né? Tem. E isso é interessante, tá? O Roberto Melo, claro que ele gostaria também de conversar com o CUDE para ver qual é a ideia do CUDE para o futuro dele e tal dentro do Internacional. Mas ele tem dois nomes, né? Que a gente já trouxe aqui durante a semana agora na maratona. Mais 45. Ele gosta do Voivoda e ele gosta do Dorival. Só que são dois técnicos que estão empregados, né? Deixa eu aproveitar, Lucas, bem rapidinho aqui. E fazer um bate-papo. Um bate-papo bem bacana aqui, ó. Com o Ricardo Duarte, tá? Simplesmente o manager da Flash Score aqui no Brasil. Cara, prazerzão falar contigo aqui no Voz do Gigante, primeiro de tudo. E principalmente desejar boas-vindas também ao Flash Score aqui para Porto Alegre, né? E para todo mundo que a gente está tendo a oportunidade já de conhecer. Conheça o jogo como ninguém, né? Muito obrigado. Um prazer enorme poder estar aqui. Obrigado a todos. Eu confesso, eu sou português. Foi a minha estreia domingo no Granal, ontem. É um ambiente incrível. Realmente, eu sou o responsável de toda a parte de áudio da Flash Score. Foste pé quente, viu? Pois, parece que sim. Então, foi uma festa maravilhosa. O Beira-Rio é incrível. Eu, em Portugal, tive a oportunidade de assistir a muitos clássicos. Eu moro na Bahia. Então, eu também já assisti vários Bavis. Mas o Granal é um jogo especial. Um ambiente especial. Tivemos a sorte de ver um jogo com cinco golos, que já não acontecia há muito tempo. O Internacional fez um jogo realmente extraordinário. E, portanto, está de parabéns. Eu confesso. Sou um fã de QD. Também tenho uma simpatia especial, porque vi muitos jogos de Lucho González. Eu era repórter de pista, rádio, em Portugal. Eu ia te perguntar exatamente se tu era Porto ou se tu era Benfica. Porque eu sou Benfica. Está bom? Vermelho, né? Está ótimo. É nosso. Então, é muito nosso. Ontem falávamos disso no estádio, que era... Bom, porquê é que vamos torcer? Porque acabamos por ser neutros. Porquê é que vamos torcer? Eu disse, bom, para mim vai ser fácil, porque o vermelho e branco, já estou em casa, é um hábito. Portanto, não tem problema nenhum. Felizmente, o meu time ganhou, não é? Neste caso. Mas, realmente, foi um espetáculo muito bonito. O Beira-Ria é um estádio extraordinário. Nós fizemos a narração desse jogo. Temos sido muito bem recebidos aqui. E eu acredito que é uma aposta muito certeira. É o primeiro evento desse género que nós fazemos no Brasil. E escolhemos, precisamente, o Rio Grande do Sul por ser um ambiente especial. E por o Granal ser... Durante a semana eu entrevistei o Zinho e o Mauro Galvão. E, logo de início, eles disseram, é o clássico dos clássicos. É o maior clássico do Brasil. E eu começo a acreditar que sim. Estamos perante o maior clássico do Brasil. Porque, realmente, são dois clubes muito grandes, com muita história. Estamos ali com o Bolívar e o Dinho, que estão a contarmos histórias maravilhosas de outros granais. E foi muito especial. E é muito especial estar aqui. E parabéns, também, ao vosso canal. E é um prazer ter-vos aqui conosco. Beleza. Ricardo Duarte, então, um dos managers aqui do Flash Score. Conhece o jogo como ninguém. O aplicativo de estatísticas tem série A, tem série B, tem série C, tem estaduais. Tem uma série de possibilidades para tu conhecer um pouco mais do jogo. Para tu entender o jogo. Estatísticas em tempo real, como tu nunca viu, né, Ricardo? É isso. É a maior base de dados do mundo, a Flash Score. Nós temos, realmente, estatísticas em tempo real. Todos os resultados de quase todo mundo. Você pode assistir desde o Salditão até a série C. Nós temos resultados para todo mundo. Temos narração, narração em vários jogos. Fazemos seis jogos por fim de semana. Então, estejam conosco. Nós somos um parceiro bom para acompanhar. Muito legal. Obrigado, viu? Um prazer enorme. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Grande, Ricardo. Então, vai ser parceiro do Voz do Gigante, né? Se tudo der certo, a gente toma uns vinhos aqui depois e a gente fecha essa parceria. Exatamente. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importantíssimo, né? É verdade. O cascalho é o cascalho, né? É verdade. Olha aí, Alexandre Arantz, eu estou vendo que está rolando aí uma apresentação da Flash Score. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou te liberar para justamente, né, tu poder curtir o evento. Começou o evento, né? Começou o evento. E justamente consegui esse patrocínio aí para nós, tá bom? Então, está liberado. Daqui a pouquinho o Diego Brião está chegando aqui. Enquanto o Brião não chega, eu vou tocando os comentários da galera e tu aproveita aí o evento da Flash Score, tá bom? Excelente. Um forte abraço aí, galera. Valeu. Tchau. Valeu, Alexandre Ernst. Então, direto lá do evento da Flash Score, que é a patrocinadora, né, do Donos da Bola. Estamos por lá. E, muito provavelmente, também, a Flash Score será parceira aqui também do Vozes, do Gigante. Ó, o Luiz Macedo diz que o Flash Score tem o maior layout. Então, olha aí, ó. Baixa o aplicativo da Flash Score. Enquanto isso, gente, vamos trocando uma ideia por aqui, né? Falávamos sobre a repercussão da vitória do Inter e o fato, né, do Inter ter se preparado para este jogo, né, e planejado a semana perfeita, né? O que teria sido a semana perfeita, afinal, o Inter aí teve uma disputa de Copa Libertadores, acabou perdendo e conseguiu dar a volta por cima, né, dentro do Clássico Grenal. É, o grande ponto é o seguinte, né, não sei se vocês concordam, mas eu fiquei com uma frase que o Cudê usou na coletiva ontem também na cabeça. É, ele cita, né, que o mais engraçado da coletiva do Cudê é que em vários momentos ele tentava falar sobre o Grenal, né, sobre o Clássico Grenal do último domingo. É, um jogo que tinha acabado de terminar e em todas as respostas, né, que o Cudê explicava, né, sobre a postura do Inter, sobre a tática, sobre o emocional, ele voltava, né, no jogo da quarta-feira, né, dizendo que foi uma semana muito difícil de recuperação, de anímico dos jogadores e citou também, né, algo muito interessante na minha concepção que o que mais dói, na real, é o seguinte, dos quatro, dos quatro semifinalistas, ou seja, Inter e Palmeiras que caíram fora, Fluminense e Boca, o Inter é o que melhor teve rendimento. E aí, se a gente for olhar, né, o 180 minutos de Internacional e Fluminense, dá pra dizer que o Inter foi superior ao Fluminense no Maracanã, e aí desperdiçou a oportunidade de matar o jogo. O Inter foi superior ao Fluminense no Beira-Rio, exceto seis minutos, onde o Inter toma dois gols. E aqui eu não tô dizendo que foi uma injustiça o Inter não passar, porque pra mim não existe justiça no futebol, né, o Inter foi incompetente ao colocar a bola dentro da casinha, acabou sendo castigado. É do jogo, acontece, tá? E se a gente pegar o que foi Boca e Palmeiras, aquele 0x0 lá em La Bombonera, e o que foi Palmeiras 1, Boca 1, né, o Inter de fato, né, foi quem teve o melhor rendimento dentro das semifinais, mas está fora. Mas foi muito visível, né, o que o Kudê sentiu e se abateu, né, com essa eliminação, é, disse que ainda não conseguiu olhar os melhores momentos dos jogos, né, não entrou lá no aplicativo da Flash Score pra ver os melhores momentos. Enfim, cara, é difícil superar, mas pelo menos um alento aconteceu neste domingo, que foi a vitória do Internacional contra o seu maior rival. Vamos fazer uma troca de luxo agora, tá? Tá saindo, deixa eu pensar aqui, tá saindo o Arangues e tá entrando o Bruno Henrique, é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui no canal agora. E eu, como Johnny ali, né, como um quebrador de galho, né, um cara que tá ali só, né, fazendo a boa pra que os outros brilhem, eu vou chamar pra tela o nosso fenômeno, né, o homem que tá com a voz moída, imagino, né, de tanto que ele tá gol do Inter ontem, né, três gols do Internacional e uma vitória impressionante, né, em Clássico Grenal, pra gente dar uma aliviada aí no ambiente. Tudo bem, Diego Briel, boa noite. Boa noite, Colar, boa noite a todo mundo que está na nossa maratona, eu ia dizer. Quem dera, se fosse uma maratona, teremos um longo período sem maratonas agora, né, Colar? Ao nosso Entre Vozes, hoje um endereço diferente, mas com a ideia de sempre, certamente. Boa noite ao Ernest também, que tá aí trazendo todos os destaques junto a essas feras do nosso jornalismo esportivo gaúcho, é todo o público que tá aí acompanhando também o nosso Entre Vozes. Bom, né, Colar, inicia uma semana agora de, entre aspas, folga, né, em relação ao Inter em campo, mas a gente com um pouquinho mais de tranquilidade depois de tudo que aconteceu naquela intensa semana, que foi a semana passada, foi um grandíssimo Grenal, né, a gente parando e revendo os lances agora com o sangue um pouquinho menos quente, deu pra notar que foi realmente uma grande atuação da equipe do Inter ontem e que nos dá uma boa perspectiva, né, Colar? Eu agora coloco como torcedor, olhando pra esse Inter, o seguinte desafio. Nesses jogos agora com menos holofotes que vão vir pela sequência, é hora do Inter também mostrar que esse poder de reação, esse poder de mobilização, ele não se reduziu a um jogo de ontem, que era um jogo especial, obviamente, por todo o tamanho, pelo campeonato, que é a parte o clássico Grenal, e eu acho que fica como grande desafio do Inter, né, olhando, inclusive, pra quem sabe um horizonte mais positivo no andamento do Campeonato Brasileiro, que pode ser, quem sabe, uma ponte pra nos colocar na próxima Libertadores. A gente debatia antes ali com o Ernest e Breão justamente essa sequência que o Inter tem, né, porque, de fato, e comentei sobre isso também a questão das semifinais. Se a gente pegar por rendimento, né, por bola que o Inter vem jogando, vamos descartar o jogo do Atlético Mineiro com ressalvas, tá, porque pra mim as últimas duas derrotas do Inter, tanto pra Atlético Paranaense quanto Atlético Mineiro, tô falando dentro do Brasileirão, sei que o Inter perdeu pro Fluminense também, tá, o Inter perdeu jogando bem, o Inter lá em Curitiba teve chance pra fazer 2x1 e poderia, né, ter buscado 3 pontos. Contra o Galo foi um amasso no primeiro tempo, ok, não colocou a bola na casinha, tomou 2x0 e ontem, né, contra o Grêmio. Esse time, se conseguir seguir jogando bem e sendo efetivo, que é o que falta, nessa sequência que tem pela frente, pra mim, diferente do que o Ernest trouxe de projeção do Inter, que é no mínimo 10 em 15, né, que o Inter vai ter pela frente, eu projeto no mínimo 12, ou, não, 11, perdão, né, 11 pontos, é, porque assim, vamos pegar o Bahia, de parâmetro, dia 18, lá em Salvador, é claro que é muito difícil pegar o Bahia, que vem embalado, né, 6x4 contra o Goiás, fez 6 gols fora de casa, um jogo extremamente alucinante, e saiu da zona de rebaixamento, pelo menos momentaneamente o Bahia, só que nós temos que lá, Brião, e justamente fazer isso, né, olha, o Grenal foi um ponto de partida, pra começar a ter uma arrancada, né, dentro do Campeonato Brasileiro, nesses últimos 12 jogos, pra tentar uma classificação pra Libertadores, que passa a ser o nosso objetivo a partir de agora, o Inter precisa, de alguma forma, estar na próxima Libertadores da América, nesses próximos 15, Bahia, Santos, Vasco, Atlético, ou melhor, América Mineiro e Curitiba, quantos, Brião, quantos é o aceitável o Inter fazendo essa sequência? Olha, Colar, eu acho que a grande resposta pra essa sequência está no primeiro jogo contra o Bahia, e passa justamente por isso que eu disse anteriormente, me parece, pelo menos, que é o quanto que o Inter vai conseguir manter esse poder de mobilização em jogos de menor envergadura, ainda que tenha uma importância muito grande pra campanha do Inter, só que esses jogadores, e a gente para e olha pro tamanho individual deles, e pro tamanho que vai tomando o Inter justamente com eles, é um time de grandes noites, de grandes jogos, e o Inter vai ter pela frente agora a carne de pescoço, né, a dita carne de pescoço, jogos de menor importância, mas com pontos muito valiosos pro Inter, acho que passa muito por aí, pelo que a gente viu diante do microfone, diante das próprias câmeras ontem no jogo em si, foi o Inter que demonstrou um grande poder de reação, depois deu um duro golpe que foi a queda na Copa Libertadores. O grande desafio, me parece, é a manutenção agora, não sei se deu uma mobilização igual a do Grenal, a gente não vai conseguir encontrar uma mobilização igual ao Grenal, até enfrentar o Bahia. Eu até fiquei surpreso com a mobilização da torcida do Inter pro Grenal num tempo recorde, visto que foi a quarta-feira, né, tivemos só 10 mil pessoas a menos, e parecia que nem tinha tanto assim, né, pelo barulho que fez durante todos os 90 minutos. E essa, né, Colar, parece ser uma das grandes heranças do clássico Grenal de ontem. A rápida remobilização, tanto na arquibancada quanto dentro de campo, porque a resposta ela foi positiva nos dois lados, também me surpreendeu, eu imaginava uma torcida ontem no ambiente, muito mais, com menos paciência, é óbvio que as coisas aconteceram favoravelmente ao Inter desde o minuto um, né, com aquele possível pênalti em cima do Valencia, com seis minutos, cinco pra seis minutos, nós já tínhamos um a zero no placar, com gol justamente dele, que havia sido o jogador alvo das críticas talvez mais pesadas na metade da semana pelos gols não convertidos contra o Fluminense, né, então acho que houve uma resposta muito rápida, tanto dentro quanto fora de campo. Era óbvio que se tratava de um jogo especial, e agora se coloca como grande desafio uma resposta de continuidade nesses jogos de menor dimensão, mas de grande importância na campanha do Inter. Se o Inter quer de alguma forma salvar sua campanha dentro do brasileiro, vai precisar comprovar a sua clara e, na teoria, diferença técnica que tem em relação a esses adversários que vai ter pela frente. A gente para e olha elenco por elenco, treinador por treinador, talvez... Chegar o Bahia, por exemplo, mesmo que o Inter seja muito desfalcado, né, Breão? Vamos lá, o Inter não vai ter o Rocher, não vai ter o Arangues, não vai ter o René, não vai ter o Valencia e não vai ter o Johnny, são cinco, né, fora os suspensos Nico Hernandes e Igor Gomes, como alternativas de segundo tempo, e o Matheus Dias que deve ser liberado para o Panamericano. Dá para montar um Inter competitivo, vamos sem pensar muito aqui, tá? Kehler, Bustos, Mercado, Vitão e Dalbert, linha de defesa, Gabriel ou Romulo, aí escolhe o Cudê, mas acho que o Gabriel é o favorito para entrar nessa vaga pela hierarquia, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alain Patrick e Luiz Adriano. É um time que, claro, no papel, tá? Não estou falando em nome nada, até porque tem jogadores contestados aqui, mas que dá para fazer uma frente lá em Salvador. Ah, difícil? Difícil, mas dá para ganhar. E me parece que parte muito daí, Colar, no momento que consegue encontrar também, digamos assim, um fio no qual se agarrar para seguir por essa linha de cinco jogos em especial, se impondo e cumprindo com o que se desenha na antemão desses confrontos, que é vitória do Inter daqui a pouco nesses cinco jogos, talvez não vá acontecer, né, Colar? A gente não pode esquecer e não pode tirar dessa avaliação nunca, o trabalho do Cudê dele é muito recente, Mal tá completando o primeiro trimestre de trabalho em meio à temporada com jogadores que não foram justamente escolhidos por ele, enfim, eram jogadores escolhidos pela comissão técnica anterior, pela direção. Então daqui a pouco ele também está modelando as ideias dele ao que ele tem hoje em mãos. Não teve muito o que mexer, não teve tempo para alterar o plantel do Inter, também nem condições, a gente sabe da realidade financeira do próprio Inter. Então é um trabalho que está crescendo muito rapidamente, isso é inegável, não dá para tirar da conta do Cudê. Ele faz um trabalho evoluir de forma muito acelerada e isso precisa ser depositado como mérito a ele, né, que é o responsável pela armação da equipe, só que encontrar daqui a pouco acho que uma primeira vitória contra o Bahia é uma forma também de começar a injetar ânimo, olha a gurizada, tá vendo lá, dobrando a esquina lá na frente, talvez tenha uma vaga de libertadores nos esperando. Então acho que passa muito por aí. Uma coisa vai trazer a outra, acho que está tudo encadeado nesses cinco jogos, encontrar uma vitória no primeiro, buscar uma vitória no segundo, mas mais do que isso, já nesse primeiro jogo, encontrar um espírito. Olha, vamos pegar junto, vamos atrás e dá para encontrar alguma coisa boa ainda dentro da campanha do brasileiro, apesar de todos os problemas que teve no início da campanha, depois naturalmente por ter que dividir atenções com a Libertadores, o Inter acabou perdendo alguns pontos que em tese não deveria perder e, bom, a chance para recuperação está aí, né, Colar? Vai ter agora um tempo maior de descanso, vai ter somente uma competição no calendário e, bom, o Inter tem um grupo numeroso e qualificado para daqui a pouco achar algo bom por aí. Falando em específico desses cinco jogos que tu citaste, eu sinceramente passo numa conta por aí, vamos lá, 13 pontos para não ser daqui a pouco dos mais exigentes e dá para voltar mais do que feliz, com um aproveitamento bem elevado e começar a colocar o Inter perto do primeiro pelotão, para quem sabe sonhar com essa vaga. E depois, né, Colar, vamos torcer daqui a pouco nas Copas Internacionais para saírem títulos aí para o pessoal que está mais acima ou mais bem posicionado em relação a eu estou na dúvida ainda se vale a pena essa torcida para o Fluminense, eu estou meio traumatizado, viu, Brunão? Não sei se eu consigo, né? Acho que eu nem vou assistir o jogo esse dia aí, deixa, deixa, deixa que aconteça aí. Acontece. Eu sou da teoria do prêmio de consolação, perdemos para o campeão, que vai o Fluminense e perdemos para o campeão, entendi. E tem o Fernando Diniz, né, Colar? Tem o Fernando Diniz também para a gente... Ah, a gente cortou relações, Brion, cortou relações, quando ele começou a reclamar da arbitragem lá no Maracanã, já cortamos relações. Não, não gostei. Aí foi brigar com o Cudê aqui no Beira Rio, aí também não, né, meu filho? Aí até a página 2, então vamos devagar aí. Mas enfim, né, é um resumo, né, o Inter agora vai ter esse período de, como bem dizer, né, Brion, 10 dias, de pegar o jogo de ontem, né, o espaço entre o jogo de ontem e o jogo do Bahia são 10 dias, mas, né, o Inter vai ter um período de folgas, né, hoje já está de folga, folga na terça, folga na quarta, volta dia 12. Então, teoricamente, o Inter tem seis dias, né, de preparação até o jogo do dia 18, que é um jogo bem distante, né, jogo lá em Salvador, então, só para aí tu já perde quase meio dia, né, tu já tem que pegar um voo mesmo que fretado, que é um deslocamento longo até Salvador. Mas é um jogo decisivo aí do Internacional, como serão todos até o final desta temporada. Eu me apego muito no que tu está dizendo também em relação a esse campeonato ser tão maluco, né, de perda e ganha, que qualquer duas vitórias, três vitórias seguidas para lá em cima, né. Vamos lá, o Inter emenda duas, três vitórias seguidas, daqui a pouco tira esses nove pontos, né, do Fluminense, porque está tudo meio embolado, né. O Inter tem 32, vamos para cima, tá, o Cuiabá tem 32, São Paulo tem 35, o Atlético Mineiro tem 40, o Atlético Paranaense tem 41, o Fluminense tem 41, Fortaleza 42, e aí vem o pelotão de frente, né, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bragantino e Botafogo. Olhando para baixo, Corinthians 31, Santos 30, Cruzeiro 30, Bahia 28, Vasco 27 e o Goiás 27. Então, olha, são cinco pontos que separam a parte de cima e a parte de baixo, muitas vezes, né, que são dois jogos, duas vitórias, tanto para o bem quanto para o mal, assim como duas derrotas seguidas, né, do Inter contra o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro colocou o Inter olhando para baixo, mas começamos a olhar para o Z4, agora a ideia é olhar para cima. O Rodrigo Girardi disse que vamos ficar em sétimo, com Fortaleza campeão da Sul-Americana, é um bom cenário, né, daqui a pouco, se o Fortaleza estiver entre os seis, não serve, né, ficar em sétimo, pegar uma pré-libertadores. Sabe que o nosso querido Gustavo Romerich, do Inter Crônicas, tem uma tese boa, né, sobre ficar em sétimo na pré-libertadores, que tem um lado ruim, de tu ter que começar, né, mais cedo o teu calendário e daqui a pouco ficar fora de uma fase de grupo de libertadores, é, mas tem um lado bom, que obriga o Inter a montar um time em janeiro, não tem que contratar em janeiro, para jogar pré-libertadores. O que que te parece, é mais positivo ou mais negativo uma pré-libertadores nessa altura do campeonato? Essa questão do tempo, né, Colar, aí, vale para, independente de qual seja o próximo presidente do Inter, seja a manutenção do presidente Barcelos ou a chegada do outro candidato, que seria o Melo, passa, acho que, muito por aí, né, um aprendizado que, como o clube, está mais do que claro, né, o Inter, dentro do possível, tem que antecipar a chegada de jogadores, tratar de já criar um ambiente de competição desde o primeiro momento. Acho que o que a gente viu esse ano no Campeonato Gaúcho, em especial, um time, enfim, apresentando um futebol com uma carga abaixo do que poderia em relação à mobilização, parecia, ou pelo que estava apresentando efetivamente em campo, acho que isso não traz nenhum benefício, né. A famosa corda esticada desde o início, daqui a pouco pode ser um ponto a dar algo para o Inter, inclusive para um desenvolvimento já mais precoce de time, que pode ser decisivo para o restante da temporada. Inclusive, daqui a pouco, tendo uma pré-libertadores, para já alertar todo mundo desde o início do ano, talvez seja algo importante, inclusive, para mobilizar os próprios jogadores, ir dando casca em jogos eliminatórios, porque, querendo ou não, as fases prévias são eliminatórias, nós lembramos bem daquele ano de 2020, com o próprio Eduardo Cudê à frente do Inter, foram jogos bem complicados, ainda que daqui a pouco tenha um adversário de menor hierarquia, como foi o caso do próprio Deportes Tolima, a Universidade de Chile já é um time de maior importância, mas foram jogos que ajudaram a dar forma bem. Lembra daqueles jogos do Tolima? Foi um sofrimento, né? Aqui no Beira Rio, 1x0 e o Alessandro expulso no finalzinho do jogo, né? Então, ali nós sofremos bastante, mas chegamos na fase de grupos depois. Mas eu concordo, né? Foram jogos que o Cudê começou a moldar um pouco do time, até porque era um começo de trabalho. Claro, a gente não tem como projetar isso agora, né? Se vai ficar o Cudê ou não, se vai sair, vai depender muito da eleição. Mas daqui a pouco, se for um trabalho novo, pior ainda, né? Porque elas vão ter um curto espaço de tempo para tentar reformular o grupo, né? De acordo com a característica do treinador. Se for a manutenção do Cudê, um pouco menos, né? Porque, bom, já tem um pouco do parâmetro do que está fazendo nessa reta final de trabalho no começo de trabalho dele, numa reta final de ano, com a pré-temporada, daí para ele aproveitar. Mas eu confesso que me agrada um pouco essa ideia de tentar montar o grupo agora, né? Para janeiro, fevereiro. Ali no máximo março. Para chegar as peças que faltam e ir lá na frente não faltar, como faltou esse ano. Apesar de que, né, Brião? A gente já definiu aqui. Não precisava de muito reforço para eliminar o América Mineiro e o Caxias. Também não vamos passar esse pano aí. Dava para ter passado com o que tinha, mas o que se mostrou o suficiente ali na frente. E isso traz outro grande benefício, né, Colar? Que é a questão do equilíbrio físico. A gente enfrentou isso, né? Jogadores que daqui a pouco podiam jogar um jogo, tinham que folgar um tempo maior depois. Porque como cada jogador vem de uma parte, tem uma situação física muito específica, demora para encontrar um equilíbrio generalizado dentro do plantel, né? Muitos falam sobre o preparo físico esse ano, inclusive, né? Foi um dos principais problemas do Inter. Enfim. O Thiago Melo disse que a gente não vai escapar tão fácil dos seguidores, né? Pô, a gente está muito triste em não fazer live no Vozes, cara. Mas, enfim, né? Estamos aqui no canal do Colar momentaneamente. Então, a gente espera resolver esse BO aí que aconteceu. Estamos trabalhando, né? Nossa equipe trabalha e trabalha, né? Estou vendo que a Dani já está em cima aqui do caso. A Camila também. Então, tenho certeza aí que a gente vai tentar resolver da maneira mais breve possível. Seu Vânios. Achei que isso é até estranho, né? Não vê o símbolo de membro ali do Seu Vânios. Mas, enfim, a gente vai tocando aqui, gente. A gente pede a compreensão nesse primeiro momento. Agora entendi o motivo de não encontrar vocês como normalmente, mas achei. Tamo junto. Boa noite, guris. Valeu, Seu Vânios. Obrigado pela moral aí. Tamo junto. Carlos Eduardo Miller. Não tem como aprender a gostar do Farid. Quero que os gremistas se lasquem todos os dias. Todos os dias. Não demos plateia para a gremista. Foi eventual, né, gente? O Farid chegou no evento ali da Flash Score. Enfim, o convívio diário que a gente tem com ele. A gente vai aguentando ele, viu, Carlos Eduardo? A gente vai aos pouquinhos. Não sei como é que é o que o senhor está falando aí. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. O Daniel Kentz, que chegou atrasado, mas o like está garantido. Então, valeu. Deixa o like aí, que é muito importante, mais do que nunca agora. Para a gente chegar cada vez mais longe e suprir a ausência do nosso entrevoz lá no canal principal. Não abaixem a cabeça. Estamos com vocês. Jesus Guilherme Kramer. Valeu, Gui. Tamo junto. E o Wesley Oliveira. Vamos em busca do G4 agora. Pegaram a Libertadores ano que vem e começaram a ganhar o Gauchão. Também é importante, né? Há quem diga que Grenal e Gauchão é o começo de uma nova era, né, Brião? Eu sei que já usamos esse artifício aqui várias vezes. Ah, o Grenal do Abel Hernandes. Uma virada de chave do Inter, como foi o Daniel Carvalho e o Vinícius lá em 2004. Ah, em 2022, o Grenal do rebaixamento, o Grenal do Tyson, enfim. E até agora não foi. Mas dá para ver, né? E o Cudeu falou sobre isso muito, né, na coletiva ontem, que hoje, na visão dele, o Inter joga da forma como o Inter tem que jogar. Pode ser um Grenal, eu não vou usar o termo virada de chave, que sabe que a chave para mim já foi jogada fora há bastante tempo, né? Já quebramos todos os miolos de chave aí durante toda a temporada. Mas pode ser um Grenal diferente, né, até pela forma como o Inter jogou. Assim como me remeteu ao Grenal de Caxias, daqui a pouco o Inter conseguiu fazer um 4x1, que foi o placar elástico. Só que quem olha aquele 4x1... Olha e vê que foi um placar enganoso também. Era para ter sido 6x7 naquela final de 2014. Ontem, quando estava 3x1, eu pensei, bom, vai ser um 5x1, 6x1, né? Só amassando os caras e querendo amassar os caras. Mas terminou 3x2, Brião. E aí, o que pode representar esse Grenal para o futuro? Pois é, ali na frente a gente vai parar e vai olhar, né, Colar? Daqui a pouco, daqui a um ano a gente vai parar e vai dizer, olha, tudo começou naquele clássico Grenal, onde o Inter vinha, deu uma eliminação muito dura na Copa Libertadores e conseguiu uma reação muito rápida. Pode ser um determinante, né? Realmente pode ser o famoso divisor de águas, clássico Grenal de ontem. E uma das situações que a gente parando e olhando agora com um pouco mais de calma, pelo menos me ficou essa imagem, e vai diretamente ao encontro disso que tu falaste agora, Colar, foi a naturalidade com que o Inter conseguiu desenvolver o seu futebol em determinado momento do jogo. Conseguiu evidenciar uma clara diferença. Não estou dizendo que o nosso time é muito melhor. Imagino que tenha algumas diferenças que são bem importantes, inclusive individualmente, entre os dois times. Mas se fez, talvez, muito melhor do que realmente exista na diferença, na comparação direta entre os dois times. O Inter conseguiu ser muito melhor do que o Grêmio, para além, daqui a pouco, do que se projetava na própria teoria. Foi na prática muito bem, realmente, o Inter. Óbvio que, do outro lado, eles estavam cheios dos problemas, e aí é o azar deles, né? Problemas deles, eles que se virem. Mas o Inter conseguiu também falar disso. Cada um com seus problemas. Nós também tínhamos problemas também. É. Muitos, inclusive. É, exatamente. E o Inter conseguiu superar muito isso, né? Então, acho que fica uma grande herança desse clássico Grenal. E, bom, só o tempo aí vai poder dar uma dimensão do quanto que, daqui a pouco, ele pode representar se vai ser um Grenal como foi aquele do Daniel Carvalho e do Vinícius, né? Porque, numa dessas, acaba marcando, realmente, uma diferença, uma mudança, realmente, de rumo do Inter aí nesses próximos anos. O Leonardo Polman, godê, mais live do colar. Estamos em 2020. É verdade, né? Só faltou a Dani aqui pra dar uns gritos aqui. Estaríamos na live do colar de 2020. Mais ou menos isso. Onde tudo começou, na verdade. Quem é daquele tempo, sabe, né? Então, obrigado a todos aí que estão na audiência aqui também agora. Dito isso, precisamos de um matador para ajudar o Ener nos gols ano que vem. Sabe o que rolou esse debate hoje lá na Band, o Brião? Sobre o Ener Valência. E eu fico com dois corações. Porque, assim, é claro que a gente ainda está muito machucado pela eliminação da quarta-feira e a gente remete ao Valência como um vilão. Porque ele perdeu os gols decisivos que o Cano acabou fazendo. Só que a gente para e pensa e olha, por exemplo, os lances de ontem. Eu confesso que a gente fica tão envolvido na transmissão que alguns lances a gente não consegue pegar detalhes importantes, né? O gol do Valência, o primeiro, e o único que ele fez ontem, inclusive, é uma jogada que o Inter está um minuto e pouco com a bola, trocando passes, e o Valência recupera uma bola quase perdida na entrada da área. Ele estica a perna, recupera, vem o Alan Patrick e dá de novo no Valência para ele fazer o gol. Bom, ele erra a finalização e no rebote faz o gol. Mas ele está ali gerando a oportunidade para fazer o gol contra o Grande. Aí, o lance do gol perdido, incrível, no final do primeiro tempo, ele está lá no meio campo, na intermediária, e recebe um lançamento do Wanderson. Ele percorre muito o campo até chegar em condição de finalizar. Perde o gol? Perde. Tem que fazer? Com certeza. O gol do Alan Patrick, né? É uma recuperada de bola do Alan e do Maurício, meio sem querer do Alan Patrick. O Valência puxa o Kahneman até o final, para deixar o Alan Patrick sozinho. Ele puxa lá para cima e o Maurício tem a opção de passe do Alan Patrick. Então, os próprios lances do Fluminense, exceto o gol de cabeça, onde é uma bola parada, são chances que ele mesmo gera, né, Brião? Então, se não tivesse o Valência, daqui a pouco não teria essa chance de gol, né, oportunizada pelo Valência. Então, a gente fica com dois corações. Mas tu acha que o Inter precisa de um matador para jogar junto com ele, ou precisa de uma outra parceria ali naquele ataque? Olha, Colara, a gente vem falando disso há algumas semanas já, eu totalmente partidário dessa possibilidade. Mas quando a gente para e vê o ataque do Inter hoje funcionando, com o Alan Patrick e com o Valência, quem que sairia do time para a entrada de um segundo atacante? O Alan Patrick vai ser recolocado dentro do esquema? Vai conseguir encontrar um rendimento parecido com o que vem fazendo hoje? Realmente gera dúvida. Eu tinha uma... A gente debatia sobre o Alan Patrick com o Kudê, que a posição não estava errada, né, no começo lá. Pô, está muito na frente, não é atacante. Agora está aí, né, partidaça dele. E aí fica... Eu tinha, pelo menos, a curiosidade. Como que daqui a pouco reagiria o ataque do Inter, por exemplo, com o Pedro Henrique e o Valência? Para mim, dentro do plantel, é a combinação que eu gostaria de ver. Mas, naturalmente, tem que tirar o Alan Patrick. Ou tira ele da posição, ou tira ele do time. Tirar ele do time é crime, né? Três anos na cadeia. É loucura. Regime fechado. Não tem nenhuma possibilidade mais. Então, assim, daqui a pouco, para uma alternativa de jogo, acho que é importante o Inter talvez ter mais um jogador no plantel que possa, daqui a pouco, trazer uma característica diferente ao ataque do Inter, que dê alguma liberdade maior ao Valência para ele fazer a movimentação mais natural dele, que vem de fora para dentro da área, né? Que não é sendo exatamente o último jogador da formação. A gente tem, daqui a pouco, alguns exemplos, quando o Valência teve um atacante mais posicionado ao lado dele, e me vem, naturalmente, talvez a ti também, e boa parte de quem nos acompanha, aquele exemplo da reta final do jogo com o Corinthians, onde ele divide ataque com o Luiz Adriano, e justamente acontece uma combinação, né? Uma jogada dele pela ponta direita, que resulta no gol do Luiz Adriano já ao final do jogo, garantindo, naquela ocasião, um ponto para o Inter contra o Corinthians. Então, acho que vai passar muito pela avaliação, né? Da própria comissão técnica, da direção, seja ela qual for, sobre como que o Inter vai planejar o seu ataque. Mas, daqui a pouco, ter uma opção para fazer algo diferente em relação à formatação, seja para uma questão circunstancial do jogo, seja, daqui a pouco, até para colocar em uma linha titular junto ao Valencia e reposicionar o Alan Patrick mais para trás na escalação, acho que é importante, o Inter precisa de peças para o ano que vem, a gente sentir um pouco de dificuldades, a gente tem um Luca que está surgindo, mas que também não dá para ser, daqui a pouco, depositar demasiadas expectativas nele, precisa ter paciência, é um jogador em total formação ainda, mas, sem dúvida, uma peça a mais para o ataque para o ano que vem, seria muito importante. Até porque tem a questão do Luiz Adriano, não sei até quando ele tem contrato, tem o Gia Dias, também encerra contrato, então, algumas peças aí tem um futuro um pouco incerto no Inter, não, eu falo de forma totalmente séria. Tá bom. O pessoal citou o Bruno Henrique ali, do Flamengo, que o Inter até buscou informações, enfim, jogador extremamente caro, 1 milhão e 800 mil por mês, com as luvas, mas, bom, o Inter traz o Bruno Henrique, dá para pensar, vamos tirar o Maurício, que naturalmente acho que vai ser vendido, o próprio Johnny também, a gente sabe que é uma peça que deve deixar, bom, aí seria um ataque diferente, com o Bruno e o Ener, mas aí tem o Wanderson, dá para jogar Wanderson, Bruno e Ener ao mesmo tempo, mais o Alan Patrick, enfim, em um cenário hipotético aqui, como está dizendo o Brião, o Maurício, querendo ou não, hoje tem uma função importante dentro do time, uma característica diferente, de fechar corredor, de combinar com o Bustos, de ser mais um meia do que um atacante, para não deixar todo o espaço aberto, como fez o Diniz, em dado momento, e por muito pouco não jogou a classificação fora aqui contra o Inter, jogou com o Kennedy, jogou com o Cano, jogou com o Ganso, jogou com o Arias, jogou com não sei mais quem, e deu todo o campo para o Inter, então, acho que, bons nomes à parte, tem que ter um equilíbrio dentro do possível. O Jorge Fonseca, no Superchat, vou mais longe, em relação ao que o Cudê falou, nenhum time hoje no Brasil joga mais que o Inter, claro que ainda temos falhas, mas estamos jogando bola, forte o recado do Jorge, nenhum time no Brasil joga mais que o Inter, e aí, Briel, nenhum time no Brasil joga mais que o Inter? É uma análise ampla, não tenho acompanhado os pormenores das atuações dos principais times, tenho focado muito no Inter, mas olha, Colar, existem alguns momentos do Inter na temporada, obviamente, já falando do trabalho do Cudê em específico, que dão margem para a gente acreditar que ali na frente possa realmente vir a acontecer algo bom, talvez com alguns reforços mais pontuais, com um tempo de trabalho e com uma pré-temporada em cima desse time, realmente o Inter possa ter daqui a pouco uma sequência, isso passa obviamente por muitos, por muitas variáveis que tem por serem definidas ali na frente, é a questão eleitoral do Inter, é a questão com o próprio Cudê, a gente tem que olhar muito para isso, agora estou ficando um pouco com o canto de olho, especialmente na situação do River Plate, que a gente não sabe até quando fica o Demichelis, e meio parece, num chute puro aqui de torcedor, teoria pura de arquibancada, que parece daqui a pouco meio natural ali na frente, o Cudê ser um treinador cogitado no River Plate, pelo bom trabalho que fez, por ter eliminado o River Plate nessa temporada, pela conexão que ele tem com esse próprio clube. O River tem muito isso, né, Brião, de contratar, eu não sei se é uma regra que eles têm lá, até tu pode me ajudar nisso, mas geralmente os últimos treinadores do River foram ex-jogadores do clube, na grande maioria, né, o Galhardo, o próprio Demichelis, o Lúcio Gonçalves, acho que o Lúcio não chegou a passar por lá, né, mas teve outro que passou por lá, que era jogador do River. Mais pra trás teve o Matias Almeida, teve o Ramon Dias também nos últimos anos, o Juan José López, que foi campeão com a Argentina Mundial também, foi treinador do River no ano do rebaixamento, um pouquinho mais pra trás, eles têm esse costume, né, na maioria dos clubes se faz isso, mas lá também é muito forte a colocação desses jogadores e ex-treinadores pra novos ciclos no clube, né. O Eduardo Campigoto, fiz 300 quilômetros, ida e 300 voltos, queria ver a entrevista. Eduardo, a tua entrevista, ela foi derrubada pela Globo, né, infelizmente, no pré-jogo. Nós estamos tentando, né, recuperar essa live, a gente tá sem acesso à live, inclusive, pra fazer um corte. Sabe por quê? Eu queria fazer um outro corte da live, tu vai lembrar, Abrião, no pré-jogo teve um menininho, ali no setor do Coração do Gigante, que entrou nos gradiz, e só veio dizer uma coisa pra mim, Colara, vai ser 3x2, e saiu. Eu falei, é um profeta, né? Eu ouvi um profeta, pela primeira vez na vida, é um profeta, o cara só veio falar, vai ser 3x2, e saiu, ele não falou gol, ele não mandou abraço, ele não disse o nome, ele só falou, não, vai ser 3x2, só quero falar isso, 3x2. Parece um anjo, veio ali e deu o placar do jogo. Mas, infelizmente, essa live tá retida momentaneamente, mas, como eu disse, a gente tá tentando resolver essa situação do nosso strike, até por isso, estamos aqui hoje, no canal do Colar, o que é um privilégio pra mim, né, Brilhão, estar te recebendo aqui no meu canal, inclusive, é uma honra inenarrável pra mim. Olha, espero que eu peguei bons suítos aqui dentro do canal. Rafael Cash tá pedindo a senha do Wi-Fi, tu anotaste a senha do Wi-Fi, Brilhão, deu problema isso aí, a senha do Wi-Fi, viu? Deu problema aí, o pessoal ficou chateado. 20 vitórias a mais. Eu vi até a entrevista coletiva do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ele reclamou um pouquinho, né, disse que, enquanto ele for presidente, por exemplo, não vai ter esse tipo de coisa do lado de lá. A questão é que, nas últimas gestões anteriores do Grêmio, a coordenação não solta, a gente aguentou do lado de casa. O Alberto Guerra, a Madre Tereza de Calcutá, do Maitá, né, me perdoe ele, né, com todo o respeito, né, mandatário do clube, mas faz duas semanas, na quinta-feira, após a eliminação, o Grêmio alfinetou, cara, o Grêmio fez corneta na quinta-feira, o Grêmio fez corneta em Grenal Sub-20, né, o Inter disponibilizou um doc, tu que faz assessoria de imprensa também, Brilho, já fez muitas vezes também, e eu também já fiz assessoria das gurias do Inter, já trabalhei com assessoria política também, a gente sabe que tem uma função que é a clipagem, né, o que é clipagem? A gente vai lá e tem que pegar tudo que foi dito, botar num compilado ali e entregar pro responsável, ó, sobre o assunto foi dito isso, 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 isso. O Inter fez um compilado do Twitter e do Instagram do Grêmio nos últimos quatro anos, eu não cheguei a olhar todo o documento, Gabriel, mas deu 25 páginas que o Inter tinha documentado ali, sobre as cornetas que fez, e beleza, é do jogo, né, o Grêmio foi campeão nos últimos anos, o Grêmio ganhou grenais, o Inter teve eliminações, então, nada mais natural na rivalidade Grenal do que uma corneta, ah, mas a corneta institucional, cara, quanto já aconteceu contra o lado presidente do Grêmio em live, com o jogador, né, debochando do Inter, o próprio estádio, né, também em outro momento, dentro do Beira Rio já aconteceu, então é muito mimimi, né, ah, não pode cornetar de forma institucional porque fomenta a violência, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é, arremessar uma pedra no ônibus do Grêmio que atingiu o Vila Sante é uma tentativa de homicídio, é diferente, é, os arremessos de pedra a torcida do Grêmio ontem é a mesma coisa, agora, corneta é corneta, corneta existe, ó, desde, desde antes de muita gente estar viva, antes do Alberto Guerra estar vivo, antes do Barcelos estar vivo, já tem corneta em Grenal, há quanto tempo isso acontece, então, é, me pareceu um mimimi, viu, Brião, um desvio de foco aí do presidente do Grêmio nessa situação, eu acho que se ter oportunidade tem que cornetar, agora, é, o Inter vai perder um Grenal ali na frente, né, Brião, a gente sabe disso, e que nós vamos ter que ouvir, e aí, basta o Inter ter que ouvir quieto também, para não, não, não gerar maiores repercussões, o que te parece essas cornetas institucionais, Brião, o que que tu acha desse assunto? Colar a rede social de um clube, ela fala com quem? Com o torcedor próprio, desde que não sou desrespeitoso, que não seja ofensivo para o outro lado, é brincadeira, faz parte do famoso folclore do futebol, desde que não incentive nenhum tipo de violência, porque a violência não tem nada a ver com o futebol, é um entretenimento, é uma diversão, é uma brincadeira, e serve para isso também, para às vezes dar risada, brincar, não mais do que isso, ninguém está dizendo para acabar com outro clube, nem nada, só estamos valorizando daqui a pouco a situação da vitória do Inter em cima de algum ponto fraco do Grêmio, só isso, não vai para além disso, a gente ouviu muitas vezes, enfim, passou em muitas cornetas, altas lives, foram feitas já no vestiário do Beira Rio, após vitórias, é verdade, e a gente estava lá, aguentou a paciência, perdeu, fazer o que? Brincadeira, o futebol é assim também, faz parte da convivência com outro, com diferente, é assim. Falando em combinação perfeita, Briel, em Grenal, em corneta, em rivalidade, eu quero lembrar você, que as novas combinações de Brahma, duplo malte, estão disponíveis já, então experimente elas, trigo, black e tostado, peça agora mesmo no aplicativo do Zé Delivery, e lembre-se, beba com moderação, baixe o aplicativo do Zé Delivery, o link está na descrição do vídeo, lembrando, né, que sócio colorado tem 50% do valor da mensalidade revertida em cupom no aplicativo, ou melhor, cupons, no plural, no aplicativo do Zé Delivery, então a galera que quer comemorar o Grenal, ainda não experimentou as novas combinações de Brahma, duplo malte, pede agora, está aqui, no QR Code, que está ali, bem embaixo da tela do Diego Brião, pede o teu Zé, chama o aplicativo do Zé, para a Brahma chegar bem gelada, no precinho, no Zé Delivery, tá bom? então fica a dica aí para você aproveitar aí a vitória no Grenal, experimentando as novas combinações de Brahma, trigo, black e tostado, então chama a turma aí do Zé Delivery, que vai chegar geladinho na tua casa. O Jota Francisco, boa noite VDG, Cudê é fundamental para 2024, saindo Cudê, tempo perdido com o novo treinador conhecendo o time, tudo de novo e perdemos tempo, é o recado do Jota Francisco, eu também acho, eu acho que nesse momento é não pela figura do Eduardo Cudê que a gente sabe que causa uma relação de amor e ódio, tem quem ama e tem quem odeia, que não gosta e tem que ir embora, eu sei disso, e sei que ele não ganhou nada e que a chance de título que nós tínhamos nós jogamos pela janela com aqueles seis minutos contra o Fluminense, onde também tem o dedo do Eduardo Cudê na eliminação, a gente já comentou bastante sobre isso, dar a bola para o Diniz e não matar o jogo e não fechar o time e aquela coisa toda, ele até estou ontem, né Brião, que se tivesse tomado um susto, uma chance do Fluminense que o Rocher defendesse, com a bola na trave, ele teria fechado o time, mas como foi um gol em sequência do outro e o time estava bem, estava jogando bem, estava com posse, estava com oportunidade, ele optou por manter e acabou tomando a virada, mas é algo que nos causa até um certo temor, né, claro que a gente não sabe quem é que vai ganhar a eleição, mas mudar de novo, né, parece um pesadelo, né, porque quando a gente está vendo, agora parece que está encaixando, está indo, estamos jogando bem, ganhamos o Grenal, caímos no detalhe, na Libertadores, acho que é a primeira eliminação nos últimos anos que a gente pensa que tem que mudar o menos possível, porque quando caímos aí anteriormente, tinha que fazer uma limpa, mas me parece o pior cenário para 2024. Me parece que o grande desafio agora do Cudê nessa reta final de ano, inclusive já olhando para a próxima temporada, né, Colar, é ver o quanto que ele vai conseguir manter esse grau de mobilização que é essencial para que o Inter alcance as vitórias e se recoloque na próxima Copa Libertadores da América, acho que passa muito por aí, é óbvio que quando a gente para e pega determinados recortes, momentos, como foi o clássico Grenal de ontem, boa parte dos confrontos com o Fluminense, o que a gente vê do andamento, do desenvolvimento das atuações do Inter, é algo muito positivo, é o que eu acho que todos nós, ou boa parte da torcida colorada concorda, é um time pegador, é um time que ataca, é um time que tem ambição e bom, individualmente tem muita qualidade também e tudo isso está sendo convertido com o passar do tempo e um tempo bastante diminuto em um bom time de futebol, isso é inegável, seja para quem goste do Codê, seja para quem não goste, não tem como não admitir o que ele vem fazendo em relação ao Inter era um tempo muito rápido e vem dando forma a uma equipe, me parece muito, Colar, que passa por dois aspectos, o futebol é óbvio que é também essa questão do desempenho, quando o desempenho está acontecendo, nos dá uma perspectiva de algo positivo ali na frente, mas o que manda e o próprio Codê ontem disse essa frase na entrevista coletiva, o que manda no futebol é o resultado, ele mesmo disse se eu perco o Grenal hoje, o que estaria sendo dito é que a minha cabeça rolaria e obviamente como vem a vitória no Grenal e veio acompanhada de uma boa atuação no geral do Inter, pelo menos assim, eu entendo, acho que a maioria de nós concordamos, isso naturalmente deixa uma muito boa impressão em relação a ontem e uma boa perspectiva, agora o que vem para frente é essa perspectiva ser confirmada e acho que depois, independente de quem seja o próximo presidente, havendo uma manutenção do Eduardo Codê pelo menos para a próxima temporada, acho que a grande conversa que tem que ser decidida com ele é sobre o compromisso para o próximo ano, de não haver algo parecido com o que houve lá em 2020 com uma saída inesperada e deixar o time daqui a pouco desarmado em relação à comissão técnica, acho que passa muito por aí, entrar a fundo mesmo num projeto para a próxima temporada para resgatar os títulos para o caminho colorado, que é algo que se espera, foi um ensaio importante talvez, olhando de forma muito positiva para o que aconteceu na Libertadores desse ano e bom, esse aprendizado todo precisa ser levado agora para a próxima temporada, para o 2024 e a gente espera que haja um contexto de Libertadores esperando isso para que o Inter possa enfim ir em busca desse título, acho que passa muito pela busca já inicial do Campeonato Gaúcho, né Colar, levar o Campeonato Gaúcho muito a sério desde a primeira rodada, se impor, fazer valer a diferença técnica que existe entre o Inter e os times do interior, coisa que não aconteceu no Campeonato Gaúcho desse ano e acho que esse é um dos grandes problemas da temporada, não sei o porquê exatamente, talvez ali na frente a gente venha saber o que aconteceu para que o Inter tenha apresentado futebol. esse ano que pelo amor de Deus, né. Um futebol tão pobre no Campeonato Gaúcho onde era para o Inter em tese se soltar, se sentir à vontade para jogar e não acabou acontecendo. Então com mais recados rapidinho aqui para a gente trazer a turma que também está participando conosco, o Jorge Fonseca, o Mengo está em baixa, o Palmeiras está em baixa, o Galo está em baixa, aliás o Galo perdeu para o Curitiba ontem em casa, né, um negócio impressionante, conseguiu ter uma virada do Curitiba dentro da Arena MRV. Cruzeiro em baixa, Grêmio é imitado, São Paulo está de barriga cheia e o Corinthians em crise. Quem joga mais que nós, eu acho que o Botafogo daqui a pouco, né, que é o líder do campeonato. Ou o próprio Fluminense, né, que tu citaste ali, não sei. Eu estou como brião, né, eu não estou conseguindo ver muita coisa, né, dos jogos dos outros, a gente vê muito mais o resultado final, os melhores momentos, alguma coisa que venha passar na TV, mas de acompanhar mesmo o rendimento, eu não estou conseguindo. mas eu acho que o Inter se enquadra, né, entre os melhores futebóis do Brasil, né, neste momento. E não tem resultado, né, neste momento do Campeonato Brasileiro e na Libertadores acabou ficando, né. Então, sinceramente, é difícil da gente projetar isso, né. Senão fica aquela coisa, ah, joga bonito, tem um bom rendimento, mas e aí? E o caneco? E a bola na rede? Então, o futebol é um contexto de todas as coisas. Então, acho que a gente não pode também descartar isso neste momento, mas eu, particularmente, estou satisfeito com a forma que o Inter vem jogando. Esse é um ponto, como o Brião disse, não dá para se fazer de cego. O Inter está jogando bola, o Inter está gerando situações até para a própria Camila, né, a nossa produtora colocou aqui, ó, ela botou um superchat dela no chat interno, ela está burlando aqui as regras, ela bota um superchat alternativo. Ela botou o seguinte, ontem estava pensando sobre a falta de efetividade e lembrei que antes do poder chegar o Inter nem no gol chutava. Cheguei à conclusão de que estamos no lucro, apesar de tudo. Lembra daqueles jogos contra Curitiba e América? O Inter ganhou, né, dois jogos fora de casa, mas passamos o primeiro tempo inteiro sem chutar no gol. Colar, lembra uma cultura que se desenvolveu entre a torcida colorada e nas nossas maratonas? Era a contagem. Quantos minutos o Inter levou para chutar gol? Ah, hoje levou 60. Ah, no jogo anterior foram 70. Sabe? Estava virando uma prática comum. O Inter levava mais do que meio, do que um tempo para chutar gol. Era um absurdo. Então, é isso. Mostra uma evolução do time em comparativo com o próprio Inter. Ainda é pouco, porque não ganhamos, mas o Inter está melhor em relação a ele mesmo. Teve com a galera do Meião na apresentação do N. Era a corneta do Grêmio? Sim. Está lá no compilado. Essa aí está lá, viu, Estevam? Está lá na clipagem do Internacional. Está lá. Mas a nossa madre, Tereza de Calcutá, está cega. Ela não enxergou isso. Ela não conseguiu ver. Talvez não tenha acesso às redes sociais do clube, o Alberto Guerra, assim como não teve acesso ao cartão de embarque do Renato. Não sabia que ia embarcar e tal, aquela coisa toda. Está meio por fora dos assuntos do clube e o presidente Guerra. Tem que dar um desconto para ele. Está sendo pego de surpresa de última hora. Pô, não sabia que o cara não ia mudar de ideia, não ia dar coletiva, não via as redes sociais. Tem que levar em consideração. Tem que dar desconto para ele. Tem que dar esse descontinho para o presidente Guerra. Vamos mais recados. enquanto isso, para a gente tirar nossa caixinha aqui também e tocar nossa pauta. Por que estaremos desfalcados? Perdi. Para quem não sabe, saíram as convocações das seleções para a data FIFA eliminatórias, no caso dos sul-americanos e no caso do Johnny Amistoso, já que os Estados Unidos estará na próxima Copa do Mundo com o Pai Sede. Na verdade, todo mundo estará na próxima Copa do Mundo. Tem 1.800 vagas abertas para a próxima Copa. em 2026 será disputada no México, nos Estados Unidos e no Canadá. E aí o Inter confirmou as convocações dos seguintes jogadores. Sérgio Rocher pela seleção uruguaia, que joga contra a Colômbia no dia 12, na Colômbia, e joga contra o Brasil. Ou melhor, ao contrário. Joga contra a Colômbia no Uruguai e contra o Brasil no Uruguai, no dia 17. O Equador do Ener Valencia joga contra a Bolívia no dia 12 e contra a Colômbia no dia 17. O Chile joga contra o Peru, e foi convocado o Charles Arantes, e contra a Venezuela no dia 17. E os Estados Unidos jogam contra a Alemanha no dia 14 e contra a seleção de Gana no dia 17. Ou seja, esses quatro jogadores jogam no dia 17, nos mais diferentes destinos, e o Inter joga no dia 18 em Salvador. Então, seria difícil imaginar uma logística possível para a gente ter todos eles à disposição. É um cenário improvável. Agora, nós também temos jogadores suspensos. O Ener, por exemplo, mesmo que fizesse a melhor logística, está suspenso. E fez um esforço ontem pelo cartão amarelo o Ener Valencia. Mas, o Collar, daqui a pouco dá, né? Só não ficar na entrevista coletiva no final do jogo, sai um pouquinho antes e chega a tempo. É, é bom, deixa resolvido o problema. da disposição, né? Dá tempo, daqui a pouco chega. O problema é o desgaste só, né, Brião? O pessoal joga, não treina. Pega uma praia no outro dia de manhã e está tudo resolvido, Collar. Ah, é? Então tá. Fica a dica aí, então. Daqui a pouco dá para fazer. Tem que ter um carro à disposição ali, né? Eu sigo com inveja do Renato, tá? Como ele conseguiu um carro em tempo real após acabar o jogo? Até foi um relato do Seguranças do Beira Rio, viu, Brião? Eu estava conversando ali na hora de ir embora. Ele falou assim, cara, acabou o jogo, o Renato passou que nem uma flecha aqui por nós. Passou no meio aqui da zona mista, passou rápido e foi embora. O Renato está aqui, o cara estava com pressa ontem. Você terminou o jogo, ó, foi embora. Conseguiu um carro e chegou no aeroporto em tempo recorte, né? 10h45, ele estava lá no Rio de Janeiro já. Negócio impressionante, incrível o que ele conseguiu fazer. Mas, enfim, tá? Dito isso, tá? Tem esses jogadores que estão com as suas respectivas seleções e ainda temos três jogadores suspensos. O Valencia, que não conta aqui nessa lista, mas que vai limpar a ficha aí para o jogo contra o Santos. René levou o terceiro ontem, Igor Gomes levou o terceiro ontem e o Nico Hernandes levou o terceiro ontem. Por outro lado, volta o Hugo Malho, que cumpriu a suspensão no Grenal, e o Pedro Henrique, que deve estar à disposição aí para o jogo contra o Bahia. ao que dizem, né? Ele já poderia estar relacionado contra o Grêmio. Tinha condições, né? O Cudeu optou por deixar ele de fora, porque é um jogo de muito contato, né? Sabe como é que é a Grenal? Enfim, vamos deixar fora mais um tempinho aí para dar o tempo de curar o braço do Pedro Henrique, que levou 18 pontos aí naquele lance com o Lucas Halter do Goiás lá no dia 2 de outubro ainda, né? Ou melhor, de setembro, melhor dizendo, 2 de setembro, no empate em 0x0 em Goiânia. Qual fará mais falta, Abrião? Essa é uma pergunta difícil. Quem vai fazer mais falta nessa nominata aí do Inter contra o Bahia? Dos convocados, né, Colar? Em especial o suspenso, a gente tem algumas boas possibilidades até para provar na própria linha de defesa. Acho que há muita curiosidade para ver o Dauber entrando nessa formação mais titular ainda. Mais uma pergunta, então, para a gente não fugir desse tema. Venga, venga. Dauber tinha quase um ponta, né? Um lateral ofensivo, como a gente viu contra o Galo. Volta o Malho ou mantém o Bolsa e joga com dois laterais espetados contra o Bahia? Acho que vai pintar, sabe o que, Colar? Os dois laterais bem espetados e o volante bem colocado no meio dos dois zagueiros. Aquela pinta em 2020. É, o pessoal está falando em 2020. Vem um jogo com cara de 2020, quem sabe, contra o Bahia. Acho que vai ser por aí. Até uma oportunidade importante, né, Colar? Esse jogo e essa reta final de campeonato, independente, sempre botando esse asterisco de quem vai ser o treinador, de quem vai ser o presidente, para provar algumas possibilidades nessa reta final de ano. Como não tem mais o calendário de Libertadores pela frente, tem o Campeonato Brasileiro, obviamente que com muita exigência de conquista de pontos, o Inter vai ter um intervalo maior dos jogos, o Inter vai poder centrar toda a sua atenção dentro do campeonato e ver do que alguns jogadores são feitos. O caso do Dalbert é um, né? É um jogador que chega com um contrato inicial até o final do ano e precisa demonstrar, enfim, porque merece daqui a pouco seguir na próxima temporada e acho que vai aparecer em algumas ocasiões, ainda que a gente tenha tido um rené nesses últimos jogos, né, Colar? Muito participativo em gols, né? Ele vem com duas assistências e um gol nas últimas semanas e partidas, coisa que não tinha acontecido na temporada, era um rené com uma participação muito mais defensiva e começa a se soltar bastante o rené também em relação à parte ofensiva no funcionamento da equipe efetiva, o que é muito importante nesse esquema do Codê. A gente sabe, né, os laterais, eles têm um papel ofensivo também bastante importante nessa formação aplicada pelo nosso treinador geralmente. Mas falando dos desfocos em especial, eu acho que passou muito pelo Valencia e pelo Rocher, né? A gente não sabe qual vai ser a resposta do Kehler, um tempo parado para goleiro, a gente sabe que muitas vezes pode ser bastante complicado, tomara que ele consiga voltar bem porque o Inter vai precisar certamente. Mas era que ele jogou contra o Galo, né? Ele jogou contra o Atlético Mineiro ainda, claro. Jogou, sim. Tem um espaço mais distante de tempo, mas, enfim, esteve em campo. Tomara que venha bem e, óbvio, Valencia nesse momento faz uma falta tremenda para o funcionamento do Inter. O Arangues é um pilar do nosso meio campo, não dá para tirar também toda a importância que ele vem ganhando e eu estava no clube dos desconfiados em relação ao Arangues. Qual seria o Arangues? Está jogando muito, né? O problema é que ele não está conseguindo terminar o jogo, né? Mas ele está jogando muito. O Inter cai muito de rendimento quando ele sai. Muito, muito. O que mostra a importância dele e também a necessidade de ter alguém mais à altura. Estou meio espiado com o Bruno Henrique, viu, Obreão? Não sei. Os últimos jogos o Bruno não me desceu ainda. De forma intensa, vamos dizer assim, né? Mas acho que é... Tecnicamente ninguém discute o Bruno Henrique, mas no comparativo Bruno e Arangues, ainda está devendo um pouquinho o Bruno. Até pela idade um pouquinho mais avançada de ambos, né, Colar? Já passaram da faixa dos 30 há algum tempo. Acho que vai ser natural essa preservação e essa variação entre os dois. Sejamos muito sinceros, são duas grandes opções que o Inter tem. É natural que daqui a pouco em algum momento um esteja melhor que o outro. Dificilmente haverá lugar para os dois na formação titular do Inter e ter uma opção daqui a pouco de uma qualidade tão alta no banco de reservas para fazer essa troca, essa rotação durante os jogos. Acho que é algo que ganha o próprio Inter de forma geral, em especial o treinador para fazer a montagem do Inter. Mas é óbvio, o Bruno Henrique é um jogador que tem mais para entregar e certamente vai entregar muito. A primeira mostragem dele foi muito positiva. Eu entrei para o fã-clube do Bruno. Vinha com alguma desconfiança dele também, por toda a questão de vir de muitos anos no futebol árabe, que a gente sabe que pelo que se fala, existe uma exigência física não tão elevada quanto existe aqui no Brasil, especialmente pelo nosso calendário, que é muito mais bem preenchido, digamos assim, ou mais preenchido em relação à quantidade de jogos. Mas o Inter tem duas grandes opções aí. Mas acho que vai passar muito por essas três ausências. O Rocher, o Arangues e o Valencia, que é essa nova espinha que se armou no Inter a partir de julho. É, o Arangues até menos justamente pelo Bruno Henrique, mas se a gente vai falar de Keider e Luiz Adriano, que são os prováveis substitutos do Rocher e do Valencia, a gente pesa isso. Não estão em grande fase. Então, imagino que vai fazer mais falta. Eu acho que o Valencia ainda está perto da importância dele para o time. Mas vamos ver o que acontece. O Thiago Oliveira aqui no Pix colocou o seguinte, Arangues foi convocado de novo pelo Chile? Eles não conhecem a palavra reformulação? Deixa um homem descansando aqui em paz. Se você pegar a nominata do Chile que foi convocada, parece a seleção de 2014, né? Que olha, vou te contar um troço. Tem lá o Alex Sanches, o Vidal até acho que não está por conta da lesão, tá? Nós vamos achar o Bocejur, nós vamos achar os nomes carimbadíssimos aí da seleção chilena, né? Olha, média de idade da seleção do Chile é um negócio impressionante. Chile que não arrancou bem nas eliminatórias, né? Se não estou enganado, uma derrota e um empate na eliminatória até aqui. Então, está feia coisa lá para os chilenos. O Luiz Henrique Gomes pergunta qual tinha sido o último grenal que jogamos com tanta imposição. Pergunta ele aqui. Hoje a galera lembrou daquele grenal na arena com o gol do Tyson, só que era um grenal num contexto diferente, né? O Grêmio já tinha uma vantagem do jogo de ida e aí deu a bola para o Inter. Mas eu acho que o que melhor o Inter jogou foi aquele com o gol do David. O Inter ganhou de 1x0. O Inter amassa o Grêmio aos 90 minutos e faz 1x0. Cacique Medina era o técnico. O Inter jogou muita bola aquele grenal e poderia ter feito muito mais. Mas é aquela coisa, né? Também não fez os gols que criou. e aí faz um gol no finalzinho do primeiro tempo e não consegue levar. Mas o Inter fez um partidaço naquele dia. Busso jogando muito, Maurício, Lisiero jogou muito naquele jogo também, Gabriel, um negócio louco, né? Mas foi só 1x0 também. A gente não pode ignorar e não pode tirar do contexto, né, Colar? Nos últimos anos eles foram de prevalência do Grêmio, não por nada ganhou os títulos que ganhou e a gente espera que tomara que tenha acabado esse ciclo, né? Quem sabe esse grenal de ontem ajude a marcar isso também na rivalidade direta entre os dois times, né? Que o Inter possa ter reassumido algum protagonismo no grenal e possa daqui pra frente voltar a se impor, enfim, assumir a frente do clássico, ainda que as estatísticas sejam muito favoráveis ao Inter, mas pra gente voltar a encorpá-las, inclusive, a nosso favor e, enfim, recuperar um terreno que a gente acabou perdendo aos pouquinhos, já que a gente somou, teve uma sequência de o quê? 11, foram 11 jogos que acabaram naquele grenal do Abel e do Edenilson, né? 11, sem ganhar. 11 ou 12. Acho que 11 mesmo. Mas tem alguns grenais de imposição do Inter aí nos últimos anos, mesmo que tenha acontecido essa discrepância e o Grêmio também tem times muito ruins, né? Eu fiquei abismado, Briel, não sei, turma, com o time do Grêmio ontem, olha, pelo que é cantado em verso e prosa em alguns locais aí, se não é o atacante que tem realmente um poder de decisão importante e não sobra muita coisa aí do time dos caras. Colar, a bronca é deles, mas olhando de fora, pelo que foi visto em campo ontem, por toda aquela situação da entrevista coletiva que não foi dada pelo treinador, tem algo que não cheira bem do outro lado, né? Parece que tem alguma coisa bem errada por lá e, enfim, tende daqui a pouco, quem sabe, a ter um problema de campanha e de perder espaço o Grêmio na partida de cima da tabela, porque com o que apresentou ontem, falam-se em três meses aí sem vencer fora de casa, vão ter problemas na sequência no campeonato. É, ganhar só os jogos em casa não vai ser suficiente para ir para a fase de grupos. Os mais recados aqui no nosso Entre Vozes deste pós-grenal 9 de outubro, né? Hoje o pessoal está mais aliviado, até o semblante está diferente, negócio impressionante. Desta vez o Cudê botou mais um zagueiro no fim do jogo, faltou Dorival Júnior, diz o Carlos Felipe Polman. É, o Cudê citou isso, né? Que, bom, contra o Fluminense não fechei, tomei um sustinho e vou fechar. E fechou bem, né, Brião? Botou um time a dar um sorriso no teu rosto, né? Colocou Igor Gomes, colocou Gabriel, colocou Rômulo, colocou Nico Hernandes, entupiu de zagueiro e volante. Rômulo, cinco? Olha cinco trocas. É, Igor Gomes, Nico Hernandes, Rômulo, Gabriel e, que foi a última troca que ele botou? Daubert. Só defensor ele colocou no time, o Brião. Só defensor. Dá para dizer que daqui a pouco ou foi o Daubert ou foi o Rômulo o jogador mais adiantado que ele utilizou, porque ele não usa o Bruno Henrique, ele não usa o Luiz Adriano, não usa o Luca, porque ele teve que reforçar o sistema defensivo. É, acabou deixando todo mundo no banco de reservas porque, enfim, a circunstância de jogo obrigou também que o Inter se defendesse um pouco mais porque o Grêmio também, se a gente para e olha a formação final do Grêmio, era um amontoado de atacantes, né? Tinha atacante por todo lado. Meio de zagueiro, né? Meio de niso o Renato, né? Botou um volante de zagueiro e tirou um lateral, tirou um meia. Sei lá, entupiu de atacante também, um negócio impressionante. Mas também é verdade que depois do gol de falta do Soares nós não tivemos nenhuma grande chance do Grêmio, né? Teve muita coisa, né? Assim como teve durante todo o jogo. Foram lances fortuitos aí que o Grêmio acabou encontrando para empatar o jogo. Empatar não, né? Para descontar o placar naquele momento. Mas, enfim, vale o mérito do Kudê também nesse aspecto de fechar o time. E evitou que seria o pior. Tampou que ele deixa aberto e o Grêmio acha um contra-ataque e a gente já está reclamando que, porra, não fechou o time, não garantiu o resultado, não soube fechar o jogo. Então, tá bom. É aquela coisa. Granal se ganha. Independente da forma, se botou o volante, se botou o atacante, se botou o zagueiro, tá bom. Ganhou e é o que importa. Vamos mais. Live dos guris do Beira. Hoje, nove e meia. Venham nos acompanhar. Estamos voltando. Venham, sigam nas redes. Guris do Beira. Guris do Beira estão voltando, então. Então, já tem um programa para hoje depois. Assim que acabar a nossa live aqui, nove e meia tem a live dos guris do Beira. Não sei quem é a formação, né? Eu sei a formação original dos guris do Beira, porque eu que incentivei eles a fazer live. Mesmo que eles não lembrem de mim, né? Tudo bem. Não tem problema nenhum. Vou deixar o meu likezinho lá para eles aqui também. Rafael Maria presenciou a cena, Abrião. Nós temos um telespectador, uma testemunha do fato. Rafael Maria. Sim, ele saiu dentro de um carro próximo ao ônibus do Grêmio. A gente xingou ele, mas ele saiu tão rápido que nem ouviu. Então, ele conseguiu colocar um carro dentro, né? Ali do setor do ônibus visitante. Então, negócio impressionante. O Renato conseguiu algo jamais visto. Ele saiu do Beira Rio para o aeroporto em tempo recorte. Ele levou a mala para o aeroporto para o Beira Rio já, Abrião? Já levou o documento de identidade, levou já a mala de mão. Levou tudo tranquilo. Será ou não? Desconfio que esse check-in foi feito no intervalo do jogo, hein, Colar? Será que ele fez check-in antes? Muita logística. Muita logística. Muita logística. Muito bem pensada essa logística, né? A pergunta que eu faço, Abrião, e se tivesse dado uma paralisação no jogo? Sei lá, um VAR de 10 minutos. Vai embora antes? Como é que... Ele abandonar o meio do jogo? Ele abandonar no meio da partida? Não, vai embora. Vai embora. Tem que ir embora, porque tem que pegar o meu voo lá. Tem que pegar um voo para o Rio de Janeiro. Luizito, tem carrega aí, é tudo contigo hoje. Ô, Alexandre Mendes, vem aqui que eu tenho que ir embora, velho. Deu. Deu o meu tempo aqui, acabou. Acabou o meu horário de trabalho. Negócio impressionante isso, cara. Negócio incrível, mas vamos lá. O Anania Soares, com o Campuzano do Boca, nessa meiuca com a Lampa Tri, que é deitar, o que tu acha? Eu vou repassar essa pergunta para que acompanhe mais, né? Campuzano, Brião, do Boca, o Alan Patrick, casa ou não casa? O Armand Campuzano é volante, né? Colombeira, ele estava no futebol turco, voltou agora na metade do ano ao Boca Juniors, está tentando buscar espaço nessa formação titular desse time do Jorge Almiron, por hora ainda não está conseguindo. O Boca tem uma política muito clara de apostar em jogadores da base nesse momento, né, Colar? Fixou alguns jogadores, o Varela, foi um atleta que ganhou espaço nos últimos anos, foi vendido ao Porto, era o primeiro volante da equipe, tem jogado geralmente agora o Ezequiel Fernandes como primeiro volante, ainda que seja um jogador mais com pinta de oito e o Campuzano é uma opção mais defensiva que tem o Jorge Almiron na montagem do meio campo do Boca nesse momento. Olha, seria uma opção daqui a pouco para a substituição do Johnny, se sai o Johnny, por exemplo, na virada do ano, seria um jogador para encaixar naquela primeira função do meio campo do Inter, é um jogador muito duro na marcação, bastante pegador em relação ao meio campo, é um volante bem interessante, o Rorman Campuzano, mas olha, certamente o Boca para liberar para um adversário direto de Libertadores vai cobrar alguns pesitos para liberar o Campuzano, mas seria um jogador interessante. Ele vai ser campeão também, vai valorizar bastante, finalista de Libertadores, querendo ou não, e é estrangeiro, nós temos que levar em consideração isso também, nós já temos o nosso limite bem apertado e saindo o Johnny e o Maurício não são nenhum dos dois estrangeiros, então não sairia nenhum estrangeiro para entrar o outro. Vamos ver, vamos ver o mercado do Inter, mas certamente, zagueiro precisamos, atacante precisamos e com a saída do Johnny fundamentalmente precisamos de um primeiro volante também. O Fernando está na bronca contigo, viu, Brião? Vamos lá. Discordo do Brião sobre o Galchão, precisamos usar o estadual para testar o elenco, o erro dos últimos anos foi justamente jogar com titulares de ponta a ponta e depois o elenco se mostrar insuficiente, diz o Fernando Machado. Não, mas a gente concorda, Fernando, eu acho que tem que usar também muito a base, a questão toda é esticar mais a corda e ter uma exigência de desempenho, acho que o que a gente teve nesse ano foram partidas com pobre futebol do Inter no campeonato gaúcho e parecia que nós estávamos numa normalidade, não pode acontecer. O Inter não pode ter que, enfim, parir uma bigorna para ganhar do Brasil de pelotas fora de casa com um gol de pênalti, um jogo com pouca criação de gol, acho que tem muito a ver obviamente com a ideia do jogo que estava sendo imposto naquele momento, o que tinha disposição também no plantel, ainda que também eu concordo totalmente contigo, Colado, sobre aquilo que tu dizias anteriormente com que tinha o Inter, lá no já distante verão o Inter tinha que ter apresentado mais bola, seja no campeonato gaúcho, na Copa do Brasil e também no início com o Fernando. Tem que aparecer jovens, por exemplo, tem que testar o elenco, só que tem que exigir um futebol mais elevado. O Inter mesmo, daqui a pouco, botando um time todo reserva no campeonato gaúcho, ele tem que ganhar com sobra do time no interior, existe uma diferença de esmalte da estrutura e da qualidade do jogador. E a Josi disse que lavou a alma com a vitória do Inter no Grenal. Manda um beijo para a Alice, minha neta, e para o Fabrício, meu filho, João e Vila, então Alice, Fabrício, beijo para vocês, obrigado pela audiência aí. E para a Josi também que lavou a alma aí no Grenal de ontem. Grenais como o de ontem, daqui a pouco, podem pintar num novo ponto turístico de Porto Alegre também, né, Brião? Daqui a pouco, se a gente pudesse, né, se fosse escolher um lance de ontem, Brião, para colocá-la na Passarela da Brahma, na Passarela da Dupla, que agora está colorindo a nossa cidade, claro que a gente sabe que é um Grenal importante, mas ainda não é um Grenal, ó, meu Deus, pode vir a ser, tá? Mas se tu fosse escolher uma imagem para colocar aí na Passarela da Brahma, qual tu colocaria do Grenal de ontem? Tem várias opções, tá, Colar? Eu vou dizer primeiro a que eu não escolheria, mas que bateria na trave, que é a do lance do Maurício, o chapéu, era um lance para gol, se se vira gol, seria um gol histórico no clássico Grenal, com o chapéu incluído, não sei quem foi o marcador do Grêmio, não recordo agora da cabeça, o Reinaldo, é, o Reinaldo, viu o céu do Beira Rio, do menino Deus, perguntaram para ele assim, Brião, conhece o Maurício? Só de passagem, só de passagem, foi mais ou menos por aí, mas eu vou pegar um lance de ontem, Colar, olhando até a futuro, que eu espero que tenha sido marcante na história do clássico, que é o gol do Ener Valencia, tomara que tenha ontem nascido um homem Grenal para o Inter, a partir daquele gol com meia dúzia de minutos, ele tinha um pênalti cavado, se posição adiantada ou não, já tinha armado um salcedo na defesa do Grêmio, e depois na virada do minuto 5 para o 6, ele já tinha feito o primeiro gol dele no clássico Grenal, inclusive para deixar para trás tudo o que aconteceu na metade da semana, acho que foi para mim o lance marcante da partida, e decisivo inclusive. É, tem muitas histórias de estreantes em Grenal que marcaram história no clássico, não preciso citar o principal deles, está ali representado na passarela, erguendo a principal taça do Internacional, Fernandão, inclusive na goleira onde o Wanderson e o Alain Patrick fizeram seus gols, ele estreou fazendo gol mil em Grenal, teve também o do Alessandro, estreou em Grenal, também naquele da Sul-Americana 1x1, teve uns que estrearam em Grenal e não deu certo, na caso do Dátulo, que fez um golzinho em Grenal na sua estreia, mas enfim, Grenal sempre é um jogo muito representativo para o Inter e para o Grêmio, evidentemente, e quem sabe o Valencia não vira um homem Grenal, como está dizendo aí o Diego Brial. Para quem ainda não está por dentro, falando em homem Grenal, o Alampa tem quantos gols já? Olha, ele tem no mínimo três, que eu lembro de cabeça, ele tem um no Grenal de Caxias, ele tem um no Grenal desse ano, lá na Arena, o gol do Gauchão e tem um gol de ontem, então tem três, acho que são três, são três gols em Grenal, não lembro se ele jogou, quantos ele jogou, mas ele tem três gols em Clássico, o Alampa Tric, então também é um candidato aí ao homem Grenal, o Alampa Tric tem feito gols importantes no Clássico. Ele já é o homem da temporada do Inter, né, Colar? Isso não tem discussão mais, né? Carregou o Inter no deserto de Ideias, que foi o primeiro semestre, e agora vai criando uma bela parceria com o Valencia. Literalmente na boa e na ruim, né, o Alampa Tric? Negócio impressionante. Mas pra quem não viu, a gente tá colocando imagens aí da Passarela da Dupla, que é um novo ponto turístico que a Brama Duplo Malte está entregando, né, para os Porto Alegrenses, o lado vermelho, que nos interessa mais, mas tem o lado azul, né, do outro lado ali da Passarela, que mostra, né, momentos importantes, né, da história do Inter, que são divididos em vários momentos, né, os nossos estádios, né, os eucaliptos, o Beira Rio, o Beira Rio Novo, o Beira Rio Antigo, nossos ídolos, nossos, nossas torcidas também, né, que também são representativas e que fazem o clube, e também momentos marcantes aí da história do Colorado. Então, se tu ainda não foi lá na Avenida Goethe, passa lá e dá uma olhadinha, tira uma foto, marca o Vozes do Gigante, marca a Brama, marca o Internacional, tem alguns pontos ali, Brião, umas combinações improváveis que não são tão improváveis assim, tá, então tem que dar uma olhada ali, tem, por exemplo, uma mãozinha ali, ó, em cima do Adriano Gabiru, que daqui a pouco não é todo mundo que lembra, tá, mas tá ali, uma mãozinha, né, duas mãos juntas assim, tá, então é pra quem é bom de palpite, tá bom, e lembrando, né, que a Brama usou, né, a passarela da Brama pra trazer e anunciar uma novidade, que são as novas combinações de Brama Duplo Malte, trigo, trigo, black e tostado, vamos de novo, trigo, trigo, black e tostado, peça agora mesmo no aplicativo do Zé Delivery e lembre-se, beba com moderação, e lembrando a todos vocês, né, sócios do Internacional, que sócio colorado tem 50% do valor da mensalidade revertida em cupons no aplicativo do Zé, então, baixe o aplicativo do Zé Delivery, lá mesmo, peça, essa tua Brama bem gelada agora, né, pra sair aqui da live, se despedir, e ainda degustar, né, saborear a vitória em Grenal, e acompanhar o finalzinho do jogo das Gurias Coloradas, que se eu não estou enganado, estão vencendo de 3x2, se eu não estou enganado, 3x2 para as Gurias Coloradas contra o América de Cali, as Gurias encaminhando uma classificação pra próxima fase da Copa Libertadores, na participação inédita delas na maior competição do continente. Brião, aquele abraço, velho, obrigado pela parceria aí, tamo junto. Tamo junto, Colorada, agora vamos tratar de rever com calma esses gols das Gurias de hoje à noite, nesse grande jogo de Libertadores, ainda tem o Boca pela frente, hein, nesse fechamento de fase de grupos, um grande jogo também para as Gurias, certamente um grande desafio, e bom, rever, rever aqueles lances do Grenal de ontem, porque olha, deu gosto de ver ontem o Inter finalmente se impondo num Grenal e deixando pra trás um pouquinho da dor que foi da desclassificação, obviamente ainda vai nos incomodar um pouquinho, o Campeonato Brasileiro esperando que venha aí uma boa sequência de vitórias do Inter na sequência. Vai falar que vai ter entre Boca numa Libertadores, então, é isso? Se tu quer que eu te diga, se vai ter. Não, vai ter, né, das Gurias Coloradas vai ter, mas tudo bem, tomara que as Gurias pelo menos vençam o jogo. Sabe que eu tava olhando outro dia, revendo, me torturando depois da desclassificação na quarta, sobre quais seriam as finais do Inter se o Inter tivesse passado em todas as suas semifinais de Libertadores. Haveria uma final de Libertadores com o Boca em 77, né? Quando o Inter joga um triangular com o Cruzeiro e a Portuguesa da Venezuela, fica em segundo e o Cruzeiro acaba passando pra enfrentar o Boca. Tiremos o Atlético Nacional em 89, River Plate em 2015 e o Boca Juniors nessa temporada. Finais que poderiam ter acontecido e não aconteceram, né? É, o que que eu vou te dizer, né, Brion? Imagina uma campanha eliminar o River e ser campeão contra o Boca. Só isso que eu deixo. É o álbum perfeito, né? É, seria mais ou menos por aí. Mas, enfim, águas passadas não movem muito. Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fiquem atentos às redes sociais do Vozes do Gigante pra saber onde será a live amanhã, tá? Do Entre Vozes, mas estaremos ao vivo, seja aqui ou seja no VDG, né, com o nosso Entre Vozes, né? Programa todos os dias das sete e meia da noite até as nove horas. Beleza? Aquele abraço. Não vai embora sem deixar o teu like e sem te inscrever aqui no canal do Colar também se tu quiser, tá bom? Aquele abraço, turma. Fui! Tchau! 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 Tchau!